A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor e observe se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos para entendimento. ...da penitenciária, professor Jazon Albergaria, bem como acesso à assessoria jurídica às pessoas trans em situação de privação de liberdade, receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende-se a audiência pública. Convido, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Luize Bernardes de Queiroz Peixoto, França, superintendente de Humanização do Atendimento ao Preso, DEPEN, representando Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Emília Eunice Alcaraz Castilho, assessora institucional da Defessoria Pública do Estado de Minas Gerais, representando Gério Patrício Soares, defensor público-geral do Estado da Defessoria Pública do Estado de Minas Gerais. Bem-vinda. Mauro da Fonseca, promotor de justiça da terceira promotoria de justiça da comarca de Garapé. Nádia de Castro Alves, coordenadora do Grupo de Estudos Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Minas Gerais, representando Eduardo Bruno Avelar, coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Minas Gerais. Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, ouvidoria-geral do Estado de Minas Gerais. Gleidson César Costa Tavares, diretor de atendimento de Ressocialização da Penitenciária, professor Jason Bergaria, representando Ricardo Enesto, diretor-geral da Penitenciária, professor José Bergaria. Bem-vindo, Gerson. Idelma Simões Fonseca Macedo, coordenadora do Sistema Prisional Feminino pela Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Da Alcira Ferrão, colaboradora do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Júlia Silva Vidal, orientadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, representando o projeto Transpasse. Paloma Teodoro Nobre, representante do Grupo de Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade, da ala LGBT, da Penitenciária, professor José Bergaria. Na qualidade de autora desse requerimento, que deu origem a essa audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Enfim, menos papel agora. Boa tarde a todas, a todes, as mulheres, os homens, os militantes, as lutadoras, os trabalhadores, os pesquisadores, esses que estão todos aqui nessa tarde, para a gente discutir e aprimorar a nossa atuação, de todos nós nesse tão importante avanço que é a ala LGBT, que hoje está no presídio Jazon, lá em Bicas. Nós tivemos... Nós, da Comissão de Direitos Humanos, fizemos uma visita técnica nesse sistema e estivemos em outras penitenciárias, mas também sempre dialogando com os movimentos sociais, a gente pôde observar que muita coisa tem retrocedido dentro do sistema. Nós fomos surpreendidos, a equipe técnica dessa casa, com o impedimento de que as imagens pudessem ser produzidas pela equipe da casa. Eu tenho um histórico de militância abolicionista, antipunitivista, acompanhei durante anos o conselho e a pastoral carcerária, mas também outros movimentos que me permitiram adentrar os presídios e fazer um trabalho de fiscalização, de acolhimento de denúncias. Então, a gente deixa registrado que algo que nos impactou muito é o impedimento dessa casa de cumprir uma prerrogativa de fiscalizar o sistema. E a gente tem ouvido que outras entidades também, que deveriam ter a prerrogativa de fiscalizar, têm tido muita dificuldade de adentrar o sistema prisional nos últimos meses. A gente foi informado de que é uma decisão do governo do Estado de restringir a entrada de pessoas que garantem, inclusive, a dignidade daqueles que estão em privado de liberdade. Historicamente, a gente denuncia o sistema prisional porque, de fato, nós já temos dados suficientes para dizer que ele não ressocializa, não recupera, muito pelo contrário. É uma lógica extremamente punitivista e que retira toda a dignidade do ser humano. Mas hoje a gente não vai falar de coisa muito ampla. A gente está falando aqui de um grupo específico que hoje está cumprindo a sua pena ou sendo punido pelo Estado na penitenciária Jason e que a gente também observou outras irregularidades no presídio que a gente precisa debater, e é bom que tenha outros profissionais aqui que nos ajudem a encontrar uma saída mínima para essas irregularidades, inclusive ouvir na sociedade civil, que é extremamente importante. Nós somos aqui salvadores da pata e nem estão construindo mitos. O que a gente vem fazendo ao longo da vida e que agora, como deputado estadual, ocupando uma cadeira pela primeira vez na Assembleia Legislativa, é garantir que a voz desses que estão no sistema hoje e que têm até a dignidade de votar retirada, porque a gente ainda não conseguiu avançar, entender por que os presos não votam, por que as pessoas estão cumprindo pena de privação de liberdade, não têm direito de votar, porque aí também vai restringindo cada vez mais a participação política desse sujeito que já fica nas masmorras, silenciados. Então, trazer as denúncias para o espaço público é também garantir que as famílias, que os amigos, que as pessoas que estão mais próximas não naturalizem nenhum tipo de violação de direitos humanos. A gente não pode naturalizar, dizer, está sobrelotado, não tem agente, não tem alimentação, mas o coquetel não chega, mas o rompimento da barragem impede de captar água do rio. Essa justificativa generalista não impede a gente de avançar com qualidade para que uma política e um avanço no atendimento desse público específico agora, mulheres trans, travestis e outros grupos que estão na ala LGBT da Jazon receba um atendimento diferenciado de acordo com as necessidades. Então, não vou me delongar, eu acho que durante o nosso debate aqui, espero a gente sair daqui com uma qualidade e um avanço para que o nosso Estado, de fato, seja um exemplo para outros Estados nesse atendimento específico, mas também mantendo sempre a crítica de que o Código Penal não soluciona problema social. Então, portanto, as pessoas hoje, privadas de liberdade, estão sendo punidas por um Estado que não foi capaz de garantir a cidadania para esse sujeito. Vamos ouvir? Então, vamos ouvir primeiro? Eu queria combinar que cada um tivesse dez minutos de fala, marca ali, tem um cronômetro ali, mas eu posso avisar para garantir mais a zonomia para todos que vão falar, que tem representante do Ministério Público, Defessoria, Estado, estão todos dez minutos. Vamos ouvir a Paloma Teodoro Nobre, representante do Grupo de Familiares de Pessoas Presas na Área LGBT da Penitenciária, professor José Albergaria. Dez minutos. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde. Como disse a Paloma, tenho meu marido, que está preso na Jazon há um ano já, venho representando o Grupo de Familiares da Jazon, e a denúncia que eu venho fazer é a falta de despreparo dos agentes com a nossa ala LGBT, é o preconceito que é muito grande, é muito grande. Eu venho relatar um fato que aconteceu diretamente comigo, que foi no dia 22 de agosto, da qual eu estava em uma visita íntima com meu esposo. Ao sair da visita, esses quatro agentes, da qual na denúncia eu dei o nome dos agentes, esses quatro agentes fizeram incitar o ódio contra o meu marido do pavilhão que a gente estava, que a gente tira a íntima no pavilhão masculino, que daí a gente já vê que é errado. A área LGBT tem o pavilhão, ela tem as salas da íntima no pavilhão, porém estão totalmente destruídas, não tem como tirar a visita lá dentro. Sendo assim, a gente vai para o pavilhão 2 ou pavilhão 3, que é o pavilhão do convívio. E, nesse dia, esses agentes, citando ódio contra meu marido, virou para esses detentos que já estavam no horário do banho de sol e perguntou como que eles deixavam dois viados tirar a íntima no pavilhão deles, que ali não existia mais criminoso dentro daquela cadeia. Dito isso, meu marido, na visita social, no sábado seguinte, que eu fui fazer a visita social, ele me relatou tudo, procurei a unidade para poder ver o que eles podiam fazer. sendo sábado, não tinha ninguém que podia responder para a unidade, assim, fui informado. Na segunda-feira seguinte, eu fui até a Polícia Civil e fiz um boletim de ocorrência, relatando tudo o que aconteceu, colocando o nome desses agentes da qual estavam, levando meu marido, escoltando meu marido até o pavilhão 1. E, depois, fui ao cartório do presídio também, fazia uma denúncia formal junto com esse agente responsável e com todo o pessoal dentro do presídio que tinha autonomia para poder estar me recebendo. Levei isso ao Ministério Público de Belo Horizonte, ao Ministério Público de Igarapé, junto com a Transpasse, junto com o CR, pessoas que me ajudaram a chegar, fazer toda a denúncia. Então, o despreparo desses agentes é total. Com nós, familiares, eu falo por mim mesmo como transexual, eles não admitem de forma alguma tratar a gente como a gente tem que ser tratada, que é no feminino. Eles falam em alto e bom som que é ele, eu vou revistar ele, eu vou levar ele. Isso eu sempre faço uma correção, sem medo algum, porque é um direito meu, é um direito nosso como transexuais, ser sim tratada no feminino. O preconceito vem da parte até de uma mãe que está indo visitar na ala, porque, pelo fato, só de estar indo visitar um homossexual, eles já fazem um tratamento diferente. Vamos citar, não são todos agentes, mas são a maioria, a maioria. Vem dos agentes femininos, vem dos agentes masculinos, a revista que a gente passa tem que ser feita por agente masculino, coisa que eu não vejo necessidade alguma, porque a gente não fica nu, a gente não fica nu. A gente tem que só levantar uma parte da roupa, a gente já passa pelo Boris Kahn, que muitas vezes não tem necessidade da revista, se não tem nenhum problema com o Boris Kahn, não tem nenhuma necessidade dessa revista íntima acontecer diariamente. E, depois dessa feita, dessa denúncia minha, eu vi que as coisas, ao invés de melhorar, só pioraram, só pioraram, porque, assim que eles, acredito que as pessoas que foram denunciadas tiveram ciência que foi feita a denúncia, mudaram para pior ainda o tratamento diretamente com o meu marido. Falando, eu já sei que isso, você fez denúncia, que a sua mulher fez denúncia, isso e aquilo, uma forma de intimidar ele, de intimidar. E eu continuei seguindo adiante, com a denúncia, estou seguindo até hoje, tanto que estou aqui, e a luta que a gente tem hoje é essa, é de melhorar o pavilhão, é de melhorar a instalação da íntima, porque, se a gente tem o direito de fazer a íntima, a gente tem que ter o direito de fazer dentro do nosso pavilhão, a gente não tem que ir para um pavilhão masculino, onde ali os próprios agentes já incitam o ódio dos presos. Eu nunca tive problema nenhum com o preso, o que eu tirei íntima do lado. Quando eu fiz a denúncia, esse preso, que estava do lado da nossa íntima ali, junto com a esposa dele, falou, não, eu vou até onde você quiser, faço testemunho a seu favor que vocês nunca causaram problemas para a gente aqui, então, não tem por que o agente ter falado isso. No dia do acontecido, esse preso que estava do meu marido foi a favor do meu marido, falando com o agente, não, mas ele não causou nenhum problema, a esposa dele nunca causou nenhum problema, e eles continuavam a falar, não, aqui não é lugar de viado fazer íntima, e tentando provocar todo aquele tumulto, porque já estava no horário de banho de sol desse pavilhão, que é o pavilhão 3. Então, eu já procurei até unidade, para a gente estar arrumando, dando uma forma de estar arrumando a íntima do pavilhão 1, porque é muito viável, é muito mais fácil para a gente ir lá e tirar a nossa íntima no nosso pavilhão, que a gente não vai ter que sofrer essa pressão da parte dos agentes, nem da parte de preso, do convívio normal, estar olhando diretamente para a gente, e é um direito nosso, é um direito nosso. hoje eu posso relatar que hoje aconteceu já um fato também, quando eu saía da íntima, com uma amiga minha que foi fazer a íntima e eles insistem em tratar como masculino, eu não vou revistar ele, porque é ele, é isso, é aquilo, eu mesma chamei a atenção da gente e falei assim, a mim você não me trata como ele, me trata como ela. Fui até o diretor, relatei hoje mesmo ao diretor Ribeiro, relatei esse fato a ele, ele falou que está procurando fazer melhoria, que está isso, mas a melhoria a gente ainda não vê, a gente não vê melhoria, continua a mesma coisa, o preconceito velado contra a ala, então o que a gente precisa? Se esses agentes não estão preparados para trabalhar com a ala, temos que capacitar essas pessoas, porque o respeito é tudo, a gente quer respeito, eles estão lá para poder pagar o que eles fizeram sim, mas pagar com dignidade, e nós principalmente, nossos familiares não temos culpa do erro deles, nós estamos com eles porque a gente ama nossos familiares e estamos juntos com eles, então não tem porquê desse preconceito continuar sempre sabendo que a ala foi proposta e é posta para eles, para a gente, homossexuais e transexuais e travestis que estão lá dentro, a gente precisa desse respeito, a gente precisa de lutar por esse nosso espaço e de pessoas capacitadas para trabalhar com a gente, para trabalhar com eles lá dentro, já basta o preconceito que a gente sofre aqui fora, se está lá sendo punido pelo que fez, então que seja punido, mas com dignidade, com dignidade, é a melhoria que a gente precisa, é melhorar o pavilhão, é um trabalho, que tem pouco trabalho para quem quer fazer a remissão de pena, a gente não vê o programa, um programa de, hoje sim, está lá no programa de salão, que acredito que venha da remissão, mas precisamos de coisas a mais, coisas a mais, precisamos de, do que, do básico, para poder, isso pode ter um curso ou é alguma coisa que venha a diminuir a pena com mais abrangência, com mais rapidez, para aqueles que realmente querem sair lá de dentro, que são a maioria, que são a maioria, a gente pode tirar um ou dois que às vezes fica naquela coisa, mas a maioria está lá e quer acabar a sua pena e quer sair, e quer voltar para a sociedade, então essa é a minha luta, a minha luta que eu fico, não saí da LGBT, já tive vontade de falar com o meu marido para desassinar o termo, para sair, mas se eu fizer isso, como já vem gente, antes de eu chegar no presídio, já vieram fatos relatados a mim que o preconceito vem há muito tempo acontecendo com outras pessoas que visitavam, outras que visitaram, que já saíram, outros que voltaram, infelizmente, mas vem acontecendo, então não é coisa de antigamente. Muitos se calaram, alguns, sim, fizeram denúncia, fizeram tudo, mas ali acalmou tudo, e eu vou continuar seguindo em frente, eu vou fazer essa denúncia, se tiver que fazer mais uma, mais duas, mais três, eu vou fazer até o fim, mesmo quando eu sair lá de dentro, vou estar lutando pela ala, sim, que é um direito deles, tenho amigos lá dentro, então precisamos de chegar a um ponto da qual um consenso, um consenso com a direção do presídio, com a preparação desses agentes, porque é uma coisa que não pode continuar, que não pode continuar, é constrangedor demais para mim, que sou família, ter que ficar ouvindo o buchicho de agente falando, ah, porque isso é ele, isso é ele, aquilo é ele, não vou encostar nele, não, não pode isso, não pode isso, eu tenho os meus direitos, eu corro atrás dos meus direitos, eu dou o respeito quando eu entro no presídio para ser respeitada, então eu quero ser respeitada como tal, eu quero ser respeitada como a mulher transexual que eu sou, e quero que respeite o meu marido, a partir da hora que ele está lá, como todos, que está certo pela lei de dentro da unidade, que está respeitando, que não está fazendo o que falta, não está isso, merece respeito, até mesmo os que fazem falta, tem forma de punir, é castigo, não é batendo todo dia, não é espancando, não é maltratando, tem a forma de punir, que coloque no castigo, que fique sem visita, mas nunca maltratar, maltratar, ou está acontecendo ainda, nunca maltratar, então a gente pede dignidade, dignidade, respeito, acabar com esse preconceito na nossa ala, a ala foi feita para nos proteger lá dentro, para proteger aqueles que estão lá dentro, e se os agentes que estão lá para cuidar disso não fizer, não tem como, com quem que a gente vai contar? É uma luta incessante que a gente fica sempre, 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 batendo sempre na mesma tecla, pedindo que olhem pela nossa ala, quando a gente consegue encontrar a ONG, pessoas que vêm ajudar, a gente abraça com toda força para poder lutar, para poder estar entrando no presídio, que a gente familiar, a gente não tem total acesso ao presídio, é uma luta imensa para eu conseguir ir em uma reunião como familiar dentro do presídio, tudo que eu venha saber, eu tenho que estar indo na minha visita social também, eu vou na íntima, mas eu vou na social, sempre, para poder conversar com as outras pessoas que estão lá dentro, até mesmo fazer esse encontro com o pessoal da família, que a gente encontra lá fora, faz um encontro, conversa o que está acontecendo, o que a gente pode mudar, como que a gente vai fazer, até onde a gente vai chegar, e a única forma que eu tenho de estar lutando, estar batendo de frente sim, que é bater de frente com eles, é bater de frente com o diretor, é bater de frente com os agentes, bater de frente sim, no bom sentido, mas na forma de mostrar para eles que está errado, está errada a forma de tratar, está errada como que está sendo as coisas, como que está sendo feitas as coisas. Tem outra forma mais gentil, vamos falar assim, mais gentil, mais respeitosa de chegar a um bom consenso, vamos dar direito a dignidade dessas pessoas, pagar a pena com dignidade, nós familiares, a gente não tem culpa nenhuma deles estar lá dentro, deles ter errado, mas a gente tem o dever, porque a gente ama nossos familiares, então a gente tem o dever de estar ali junto, até mesmo para eles voltar tranquilamente para a sociedade e não retornar para dentro do presídio, e não retornar, porque senão fica esse vai e vem, sai, faz outro crime e volta, porque não tem mais sentido, tanto eu sou discriminado na rua, eu sou discriminado dentro do presídio, eu não procuro não tem quem me faça ser realmente reintegrado à sociedade com dignidade, porque eles estão lá pagando a pena, mas já sai com ódio no olho, com sangue no olho, porque é maltratado, a comida é terrível, o tratamento é terrível, é o dia que entra batendo dia, dia, noite, manhã e tarde, é a falta de respeito, a falta de respeito ao ser humano, porque eu não falo de respeito ao gay, ao ser humano, porque somos todos seres humanos, somos todos iguais, e todos merecemos respeito, todos merecemos respeito, é o que não está tendo a parte desses agentes, é o que não está tendo, porque eu fui vítima, assim, com muito buchichos no começo, mas eu procurei sempre relevar, relevar, até o ponto que chegou esse crime de ódio que esses agentes fizeram, porque é muito grave, incitar, o meu marido, ele ficou no convívio durante um ano, e eu fiquei com ele e nunca sofri nenhum preconceito no convívio normal, no presídio de bica azul, agora, quando eu estou na minha ala LGBT, eu vou vir a sofrer preconceito? Onde eu teria que ter todo o apoio da parte dos agentes, da parte da direção? Então, o que eu peço, encarecidamente, que lutemos para acabar com esse preconceito da parte dos agentes, o respeito a nós familiares, e que a gente consiga fazer realmente funcionar essa ala LGBT. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Paloma. Agora é a Júlia Silva Vidal, orientadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, representando o projeto Transpasse. Bom, boa tarde. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, sobretudo na figura da deputada, para falar, eu acho, de um tema muito importante, talvez um tema urgente, que a gente precisa falar mais. Bom, meu nome é Júlia, eu faço mestrado em Direito na UFMG, onde eu estou estudando a criminalização de travestis, e onde eu oriento o projeto Transpasse, que é um projeto da UFMG também, vinculado à Clínica de Direitos Humanos, a DAJ e o NU, ambos projetos da universidade. Então, a minha fala aqui com vocês hoje, ela vem a partir desses dois lugares, que eu acho que são dois lugares importantes. O primeiro, eu queria pontuar que eu acompanho a aula desde 2017, 2016, 2017, e eu já estive por lá de diversas formas, desde, enfim, enquanto participante de atividades com as meninas, e, sobretudo, enquanto advogado, em que eu pude, de fato, acompanhar muitas meninas que estavam presas e algumas que ainda estão. E eu acho que eu posso dizer que essa minha experiência enquanto advogada lá me mostrou, eu acho, uma imensidão de violações, eu acho, uma imensidão de mecanismos, de recursos ou de atores que operam de uma forma muito específica. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje também. Enquanto o Transpasse, que é um projeto de atendimento jurídico e psicossocial a travestis transexuais, a gente é literalmente uma portinha na rua, é um plantão semanal, a gente está aberto ao público, à comunidade, e o principal objetivo do Transpasse é um objetivo político de combate ao encarceramento de pessoas trans. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente quer evitar que as meninas sejam presas, a gente quer ajudar aquelas que estão presas a saírem e a gente quer ajudar aquelas que saíram a não retornar nunca mais. Então, a gente é um projeto relativamente novo, a gente tem 10 meses de existência, mais ou menos, a gente já fez mais de 200 atendimentos e hoje a gente tem uma média de 49 meninas que a gente acompanha. Então, é um pouco a partir disso que eu vou tentar falar um pouco com vocês hoje. A minha fala um pouco, eu queria propor um certo exercício, que é a gente tentar expandir temporalmente aquilo que a gente chama de prisão. E aí é quase que didático e até para tentar ser um pouco mais pontuar e tentar ser mais assertiva e propositiva também em algumas questões. Então, esse momento prisão, eu queria tentar dividir ele em três momentos. O momento que eu vou chamar de momento antes da prisão, o momento lá dentro do cárcere e o momento depois da prisão. Eu acho que pensar esses três momentos nos ajuda a implicar atores diferentes, com responsabilidades diferentes e que todos estão completamente imbricados naquilo que a gente pode chamar de uma certa criminalização ou de um certo hiperencarceramento de travestis transexuais hoje. Então, vai ser mais ou menos assim que eu vou falar. Essa primeira parte, então, esse antes do cárcere, eu queria falar sobre três pontos. O primeiro, sobre criminalização, o segundo, sobre audiência de custódia e o terceiro, sobre funcionamento da rede. Eu vou explicar mais ou menos o que eu estou falando em relação a isso. Em relação à criminalização, esse fenômeno de criminalização, me parece que a gente precisa de pensar mais sobre ele e de falar mais sobre ele. Algumas perguntas, do tipo, qual é a relação entre gênero e sexualidade quando a gente está falando de encarceramento? Como a gente faz isso? Como a gente está produzindo tudo isso? A gente sabe que o sistema prisional no país é racista, ele é classista, ele prende pessoas específicas e a gente tem dados, alguns dados a gente tem. Quando a gente vai falar da população trans, a gente não tem dados. A gente não sabe quem são, quantas são, qual é a média de idade, qual é o tipo penal aplicado, qual é a circunstância de encarceramento. E tudo isso, eu acho que diz de uma realidade que a gente não está vendo. Eu acho que isso é grave e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. O outro ponto é sobre as audiências de custódia. Eu acho que também é um lugar que a gente tem investido pouco, que a gente tem apostado pouco. Eu acho que a audiência de custódia pode ser considerada, sim, um ponto importante de combate ao encarceramento, sobretudo pensando nas prisões provisórias e na possibilidade de a gente conseguir evitar isso, prestando atenção em condições de vulnerabilidade, que a custódia pode fazer. A gente só precisa falar, pensar junto. E o outro ponto é sobre o funcionamento da rede socioassistencial, seja de competência do município ou do Estado. Eu me questiono, muitas vezes, se essa rede tem funcionado, se a gente tem Estado articulado com isso. A rede de assistência LGBT mesmo, que eu digo. Eu acho que a gente precisa pensar, por exemplo, que o acesso a um documento com o nome retificado, isso diz de uma condição para a gente combater o encarceramento. Acho que isso diz de uma condição para a gente conseguir evitar que essas experiências passem pelo cárcere. Esse é só um exemplo. Acho que eu poderia dar inúmeros. Tudo isso para dizer que eu acho que a rede precisa conversar mais e precisa pensar um pouco melhor sobre esses pontos. Beleza. Essa foi a primeira parte do antes. Agora eu vou falar sobre o durante, o cárcere, que eu acho que é aí que o bicho pega mesmo. e eu acho que é aí que é uma realidade que a gente não conhece mesmo. Antes de eu falar propriamente dito de denúncias, enfim, ou contextos, eu queria propor de a gente pensar um pouco sobre dois mitos que sempre vêm à tona quando a gente vai falar sobre travestis presas. Acho que o primeiro mito, eu estou chamando de mito, mas não sei se é uma boa palavra, mas vocês vão entender mais ou menos, é em relação à violência. Eu acho que a gente não consegue pensar que os maiores responsáveis pela violência que acontece lá dentro são os agentes do Estado, são os agentes penitenciários. Não são necessariamente os presos. Eu acho que pensar nisso também é um pensamento que está todo, enfim, imbuído de preconceito, igualmente. E pensar que a violência que acontece lá dentro é feita pelos agentes penitenciários implica necessariamente em pensar em meios eficazes de acolhimento, recebimento e apuração de denúncias. Isso não existe lá. Não tem como. E eu acho que a gente pode pensar como fazer com que isso seja mais eficaz. Eu posso dar um exemplo. Não se faz REDS, que é aquele boletim de ocorrência, os agentes penitenciários podem fazer, não é assim o REDS? Eles só podem fazer REDS de brigas entre presos. Eles não podem fazer REDS, por exemplo, quando eles estão envolvidos na cena. Então, isso já tem um bilhão de consequências que a gente pode pensar nesse fator pequeno, por exemplo. O outro mito que eu queria falar um pouco é sobre a autodeclaração, que eu acho que é um ponto que a gente sempre esbarra um pouco quando a gente vai falar sobre a presença de homens héteros na ala, por exemplo. Eu acho que seria interessante a gente pensar a autodeclaração como autonomia, como reconhecimento de autonomia. Pensar, ao invés de buscar uma identidade fixa, pensar que a autodeclaração pode passar por sociabilidade, por rede, por afeto, por formas de se vestir. E pensar a autodeclaração como autonomia implica em reconhecer autonomia para as meninas que estão presas na aula, ou seja, reconhecê-las enquanto sujeitas que podem, sim, fazer uma certa gestão daquele espaço, mais do que, enfim, interferências que acabam acontecendo de cima para baixo, muitas vezes. E tudo isso para a gente evitar cair no diagnóstico, de novo, no diagnóstico de quem é o transexual de verdade, quem é a travesti de verdade, que implica a gente buscar sempre essa identidade fixa que, muitas vezes, não condiz na realidade. E, bom, agora eu vou entrar, então, em seis violações, ou seis contextos de violação de direitos que eu acho que acontecem lá com frequência. Bom, o primeiro, acho que vários, na verdade, a Paloma falou, acho que o primeiro deles seria a violação ao direito à identidade de gênero e ao nome social, seja em relação às meninas, em relação às visitas. Eu acho que a gente tem inúmeros casos para isso, e eu não vou me ater aqui a falar sobre esses casos, mas a gente tem, e a gente tem isso documentado, então a gente pode fazer um dossiê e encaminhar também. O outro ponto seria da falta de apoio dos familiares em relação ao kit. Então, tentar pensar um pouco em experiências, que elas são marcadas por uma certa deficiência de laço familiar mesmo, que isso no cárcere se torna mais gravoso, é uma condição completa de, enfim, sem assistência nenhuma mesmo. E isso diz de a gente tentar fazer um contexto de privação de liberdade, que já é violador de direitos, mais tolerável, digamos. O outro ponto é o ponto de uma violação grave ao direito à saúde. E isso diz respeito a uma medicalização que acontece lá, uma medicalização de antidepressivos, antipsicóticos, tudo isso medicamento controlado, sem acompanhamento de psiquiatras. Eu pude atuar em um caso de uma menina que teve um surto lá, ela estava tomando altas doses desses remédios, teve um surto, e ela acabou tirando a roupa e respondeu a um agente. No final das contas, a gente está atuando como advogada para defendê-la, porque ela está tendo que responder por ameaça em relação a esse agente penitenciário. Então, assim, ela usando todos esses medicamentos sem acompanhamento médico, sem acompanhamento psiquiatra, e ainda, no final das contas, está tendo que responder por ameaça no contexto da prisão. E a ameaça quem entrou com o processo foi um agente penitenciário. É mais ou menos assim que acontece. O outro ponto, que, para mim, é um ponto que eu não sei se todo mundo conhece, diz respeito a um certo abuso de autoridade e de uma certa deficiência de acesso à justiça. Existe uma figura prevista pelo REMP que chama audiência do conselho disciplinar. As audiências do conselho disciplinar são mecanismos que eles usam lá dentro para averiguar o suposto cometimento de falta grave ou falta leve. Essas faltas podem parar a progressão de regime por um ano das meninas. Muitas vezes, esses procedimentos são feitos sem a mínima... A Defensoria Pública não atua lá, por exemplo, e sem o mínimo controle. Isso é muito grave porque a gente vai falar de trajetórias de meninas que nunca saem da prisão, porque elas sempre têm que responder por uma falta grave de uma suposta confusão que ela teve com um agente penitenciário. Eu já estou terminando. Isso tudo se agrava um pouco mais quando a gente pensa na ausência de espaço do semiaberto para as meninas. Se você não tem um espaço adequado que a LEP prevê que você tem que ter, significa que as meninas que estão no semiaberto estão convivendo com meninas que estão no fechado e as que estão no semiaberto estão mais tempo presas, ou seja, estão mais expostas à possibilidade de cometer uma falta grave, por exemplo, ou seja, de ficar lá, de ter o regime regredido. Então, é mais ou menos por aí. E agora, no final mesmo, acho que já estou excedendo o meu tempo, eu queria falar bem rapidamente desse momento do depois do cárcere. Enfim, as meninas saem de lá totalmente desassistidas, isso eu remeto muito à Niki, que ela sempre fala muito disso. Por exemplo, muitas meninas, como a Ala, ela é um pouco a única do Estado, muitas meninas que não são daqui saem, não têm dinheiro nem para comprar uma passagem de ônibus para voltar para a cidade, então isso implica em ficar em situação de rua, implica em exposição à violência, exposição ao poder policial. Quando a gente pensa na tornozeleira eletrônica, que aparentemente é um mecanismo que não tem muitas implicações, enfim, no caso das meninas, é algo que impede o trabalho, muitas vezes, é algo que expõe elas ao retorno ao cárcere muito rápido. E, por último, em relação à prestação de serviço à comunidade. Não sei se, enfim, todo mundo sabe, mas existem muitas entidades religiosas na prestação de serviço à comunidade. Então, quando as meninas têm que fazer prestação de serviço à comunidade, elas encontram um ambiente completamente hostil que torna impossível de você fazer a prestação de serviço à comunidade, o que faz com que elas retornem ao cárcere de novo. Então, basicamente, é isso. Enfim, vou encerrar e agradecer a oportunidade mesmo. Obrigada. Obrigada. Agora ouvi a senhora Emília Eunice Alcaraz Castilho, que é assessora institucional da Defessoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ela vem representando o senhor Gério Patrício Soares, defensor público geral do Estado. Dez minutos. Vamos combinar os dez minutos. Alô, que é o dela aqui? Pode falar. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da deputada Andréia para que a Defensoria estivesse presente nesse momento aqui de discussão. Parabenizá-la pela iniciativa, parabenizar essa casa por trazer aqui a discussão sobre esse tema tão relevante para tantas, tanto do nosso público LGBT como seus familiares. A Defensoria Pública, nesse contexto, ela atua como órgão de execução, na execução penal, e ela é a instituição garantidora de direitos desse público e também dos seus familiares. É a luta não só da Paloma, mas das Palomas, de todos nós que estamos aqui e especialmente da Defensoria, que tem como missão constitucional garantir o acesso a direitos dessa população, especificamente aqui, desse público LGBT. Infelizmente, a Defensoria hoje conta com um quadro reduzido de defensores. Nós somos menos de 650 em todo o nosso Estado, para um quadro previsto de 1.200 defensores. então, com toda a criatividade na distribuição desses defensores, infelizmente, não conseguimos abranger sequer a execução penal em sua totalidade. Temos atualmente um projeto em execução de atuação nos processos, de forma remota, em todo o nosso Estado de Minas Gerais. É a forma que a Defensoria conseguiu alcançar todas as unidades prisionais, mesmo que não tenham defensores. E, na comarca de Garapé, especificamente, nós temos a Defensoria Pública em atuação. E, além das inspeções específicas, recentemente, tivemos um projeto enquanto parceiros da Ouvidoria, do meu colega Dr. Rodrigo, que também está aqui presente. E, em discussão com a Ouvidoria, uma das unidades escolhidas para essa visita, para esse projeto do Ouvidoria Móvel, em parceria conosco, da Defensoria, foi justamente a Jazon, em função desse público muito específico que merece todo o nosso cuidado e toda a nossa atenção. Eles já trazem aí todo esse preconceito da sociedade. É um tema muito relevante e nós convivemos, hoje em dia, com uma sociedade muito intolerante. A minha palavra, atualmente, de reflexão e de meditação é tolerância, eu acho que a gente precisa amadurecer e crescer e evoluir para sermos todos mais tolerantes. E o que eu venho, o que eu percebo de ponto em comum aqui, das duas, tanto da Paloma como da doutora Júlia, que me precederam aqui nas falas, o ponto comum, além da tolerância, é a capacitação, tanto dos servidores que atuam diretamente com essas pessoas privadas de liberdade, também a orientação das pessoas com relação à autodeclaração. Eu acho que isso é um ponto também muito importante. Essas pessoas têm que entender o porquê dessa política pública, por que foi implementada uma unidade específica para esse público. Algumas pessoas, infelizmente, mal orientadas, acabam assinando essa autodeclaração, enxergando alguma forma de benefício, talvez, não consigo entender, e acabam alterando a rotina da unidade, que já é uma rotina muito específica em função desse público, que tem todas as especificidades de um público LGBT, que precisa desse... Tem toda essa questão do universo feminino, que, para nós, é um universo muito próprio, é nosso, e essa questão da identidade, da sexualidade, da questão do gênero, são questões que merecem uma capacitação desses servidores. A Defensoria aposta nessa sugestão, não como uma atuação exclusiva do Estado. Acho que todos nós aqui, enquanto representantes do nosso Estado de Minas, são os nossos presos, é a nossa população custodiada. Somos todos responsáveis, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, o próprio Estado, o Legislativo, enfim, o município, Poder Executivo, Estadual, Municipal. Acho que precisamos construir juntos alguma solução. A gente vê a privação da liberdade como uma evolução no cumprimento da pena. Nós evoluímos da lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente, lá do Código de Amurabi, e a privação da liberdade veio como uma evolução, uma forma de humanização da pena, acreditem se quiser. E hoje nós temos que lidar com essas questões que, não só nesse universo LGBT, mas, infelizmente, nesse universo de 80 mil presos, mas eu acho que o nosso escopo aqui, talvez a gente não consiga uma solução para os 80 mil, mas eu acho que dentro do nosso escopo é um público pequeno, não é, doutora Júlia? embora a gente não tenha precisão nesses dados, talvez, é um público pequeno quando comparado a 80 mil pessoas. E eu acho que, de certa forma, fica mais fácil encontrar uma solução se todos nós nos debruçarmos em conjunto para que a gente aposte em alguma solução. Eu acredito muito nessa capacitação de servidores, especialmente dos agentes, da equipe técnica da unidade, para que a gente consiga evoluir e tratar essas pessoas com respeito, com a dignidade que é própria e que é garantida por lei, pela Constituição, ser chamado pelo próprio nome, pelo nome social, direito a um local adequado para visita, tanto social quanto à íntima. A questão da revista é uma questão muito delicada nesse público e o agente, diante dessa necessidade de proceder à revista no momento da visita, ele tem que ser o mais técnico possível. Aquilo ali é uma questão de trabalho. A gente pode comparar com uma consulta ao médico. Nós, para o médico, somos o paciente, seja homem, mulher, trans, homossexual ou não. Perante o médico somos pacientes. Eu acho que tanto esse público como seus familiares, nesse momento da visitação, eles têm que ser tratados com o maior profissionalismo possível. E é isso que a gente precisa explicar e capacitar os nossos operadores ali na ponta para que eles tenham essa exata noção de que aquilo ali é uma questão de trabalho, são servidores públicos, estão ali para atendimento ao público. O próprio nome já diz. Aqui viemos, aqui estamos, e estamos por opção. Ninguém nos obrigou a sermos servidores públicos. Fizemos concurso para que a gente justamente seja ali aquele braço, aquela mão do Estado. Enfim, não vou... Ainda teria dois minutos, deputado, mas eu acho que a contribuição de vocês vai ser muito benéfica também. Peço permissão para sair um pouco antes do término da reunião da audiência pública, mas fica o registro de que a Defensoria Pública está à disposição de todos para que a gente construa algum caminho, porque essas pessoas e os seus familiares precisam de todo o nosso apoio, de todo o nosso esforço, de toda a nossa dedicação para que a gente consiga trazer para eles uma melhor condição de cumprimento de pena e de apoio. O apoio da família nesses momentos e dos amigos é essencial. Então, a gente precisa prover todo esse acesso de direitos a todo esse público. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu queria deixar algumas perguntas, se a senhora não puder responder, a professoria que está aqui, o Ministério Público, qual é o número de atendimentos hoje na Zazom, quantas pessoas se têm atendido, se a gente pode ter acesso ao relatório produzido pela visita que os defessores fizeram lá, acho que é importante, porque nós aqui produzimos um relatório, já é um relatório público, inclusive a gente vai fazer a entrega dele aqui para a sociedade civil, mas é importante que a gente tenha acesso e faça uma comparação do nosso olhar na visita e o olhar da defessoria. Mas era importante que vocês trouxessem isso, talvez não é tão político, mas é importante as pessoas saberem quantas pessoas a defessoria atende, nós ouvimos alguns sentenciados, algumas pessoas que não estão sentenciadas, outras que teriam direito à progressão de regime, e todas essas é um histórico do sistema prisional, da ausência de atendimento jurídico, e por isso elas acabam cumprindo uma pena muito maior para não conseguirem alcançar a progressão. Esses dados, se a senhora puder trazer e o procurador aqui, o promotor, o outro defensor, se puder trazer nas falas, acho que é importante para quem está acompanhando. só tem os dados? Não, eu não tenho aqui, mas me comprometo a formalizar para onde vocês indicarem, porque eu teria que fazer um resgate de informações, mas estão disponíveis, sim, são informações pertinentes. Os defensores, eles atendem tanto dentro da unidade, também fora da unidade, para aquelas pessoas que estão em cumprimento de pena no regime aberto, e também os seus familiares. o custodiado, ele é muito ansioso, vamos dizer assim, e não poderia deixar de ser. Acho que a própria privação da liberdade traz isso. E, muitas vezes, eles têm a mesma demanda mais de uma vez. Eu percebo isso porque eu também atuo enquanto defensora. Mas os dados estão disponíveis, sim, eu não tenho aqui agora, mas a gente pode trazer, formalizar, para que acompanha também o relatório dessa casa. ótimo, obrigada. Agora, vou chamar para compor a mesa aqui, Emília Viriato Paulino. Ela é presidente interina da Comissão Estadual da Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, AOAB, Sessão Minas Gerais. Vamos ouvir agora a Idelma Simões Fonseca Macedo. Ela é coordenadora do Sistema Prisional Feminino da Comissão da Mulher Advogada do órgão da OAB de Minas Gerais. Boa tarde. Como já anunciado, meu nome é Idelma. Eu sou presidente da Subsessão de Contagem de Assuntos Penitenciários e, por Minas Gerais, eu sou da coordenadoria do Sistema Prisional Feminino pela Comissão da Mulher Advogada. Estou aqui. Em primeiro momento, queria agradecer a oportunidade de termos esse assunto, que é tão tortuoso, de dizer que é a questão da violação hoje no sistema de execução penal. Quando eu trouxe a proposta para a doutora Helena Della Mônica em fazer um estudo sobre o sistema prisional como um todo, e pela Comissão da Mulher Advogada, em princípio, a gente estava pensando em tratar da questão do sistema prisional feminino, porque, em dados estatísticos, cresceram de 2005 a 2016, que foram dados o último Infopame Brasil, 400% o encarceramento feminino. Mas o que nós percebemos era aquele movimento de aumento e deslocamento de vagas do sistema prisional. E eu queria muito agradecer em nome da Paloma e hoje chamar, hoje, a sua luta, Paloma, de todas que representam a classe. Se você me permite, hoje, você é uma pessoa corajosa, porque, hoje, denunciar um sistema caótico, hoje, é atentar contra a própria vida. E você pode nos dizer disso. Dizer de uma violação, hoje, de uma forma tão franca que eu vi hoje, eu fiquei assim, absurda. Falei, como ela é corajosa? Ainda mais que, hoje, você tem um marido ainda encarcerado e você frequenta lá. A gente vê, eu, como advogada criminalista, eu participo do sistema de execução penal. E também dizer que, em nome da Jazon, eu queria chamar, Jazon, todas as penitenciárias, hoje, que abrigam o sistema LGBT. Esse estudo que eu comecei a iniciar foi a partir de uma ausência de estatística. Como a nossa colega muito bem disse hoje, falando, e eu vou falar Paloma várias vezes, porque eu gostei de auto-tint-ritular assim. Hoje, a gente percebe que, quando a pessoa está encarcerada, hoje, a sociedade, nós já perdemos aquele indivíduo em algum momento. Eu trabalhei no sistema de prevenção há mais de cinco anos, no sistema chamado de reintegração social, que, assim, a gente chama de falácia. O que é hoje essa reintegração? Se a gente perdeu aquele indivíduo no momento em que ele foi encarcerado. Aqui, eu vou fazer algumas reflexões para vocês e eu vou dizer que a lei de execução penal hoje foi uma conquista de um sistema que ele foi um sistema que ele era torturante. A gente dizia que era a Câmara de Gás que assassinava as pessoas no silêncio. E, hoje, no ano de 2019, a gente está com esse sistema também à beira de uma Câmara de Gás que é silencioso. E eu gostaria de fazer umas reflexões com vocês nesses estudos. No último mutirão carcerário que o TJMG publicou, em outubro, foram identificadas 52.626 pessoas em privação de liberdade, sendo 2.298 do sexo feminino. E, depois, vocês me dizem o que está faltando aqui. Todas na execução penal, divididas e cadastradas pelo CU, que hoje é um sistema eletrônico, e distribuídos assim. 31.686, regime fechado, nas quais 32.261 requisitos para progressão e 665 para livramento condicional. Essa é a data que foi publicada, acho que, se não me engano, em setembro ou agosto. 18.559 em regime semiaberto, sendo os quais 1.794 requisitos objetivos para progressão e 1.147 para livramento condicional. 1.764 em regime aberto, na qual os 527 com requisitos objetivos para livramento condicional. Desses aí, são mais 78 mil pessoas, 255 presas em carceragem, hoje, em sistema provisório de carceragem. O que vocês notaram aqui, gente? Nós estamos falando de homens e mulheres. Hoje, essa fala que, estatisticamente, não existemos hoje, é uma ausência total de estatística do público LGBT. Então, falando de uma forma bem geral, eu chamo hoje a sociedade e falo que tenho muito orgulho de estar falando sobre isso e ter a oportunidade de dizer aqui que são poucos estados hoje que se preocupam hoje em estatisticamente enumerar quem são essas pessoas. E, mais uma vez, eu falo, Paloma, você teve a oportunidade de fazer um requerimento de reconhecimento de sua identidade de gênero sexual? O REMP, hoje, ele já prevê que você pode fazer esse requerimento no ato e dizer ali a sua opção sexual. Isso é obedecido hoje no sistema penitenciário? Exatamente. Então, essa ausência de estatística nos impede hoje de fazer hoje um prognóstico para requerer o Estado. Nós vamos requerer o quê? Se hoje a gente tem uma voz somente, se hoje a gente tem uma unidade dizendo hoje, se hoje a única unidade que a gente tinha destinada, que era a unidade de Vespasiano, ela teve que ser liberada hoje para encarcerar feminino por ausência total de vagas. Hoje, apresentaram a programação de construção de 25 APACs em Minas Gerais e dessas APACs está destinada alguma ao público LGBT? Eu vou deixando somente perguntas, porque eu acho que a construção hoje de um sistema melhor penitenciário, ela depende da gente. E hoje, o que eu trouxe à discussão, eu faço seminários hoje e eu procuro trazer nele sempre um juiz de execução, Ministério Público, Defensoria Pública, agentes da comunidade, terceiro setor, hoje, principalmente da região metropolitana, porque há uma dificuldade imensa em da gente dialogar com o Estado. Só em contagem, hoje, vou te dizer que foram quatro chamadas à secretaria, à conversa e nada. Então, hoje, a estatística que tínhamos, feminino e masculino, que já está errada, já está errada, porque, pelo princípio da individualização da pena, hoje prevista em lei, essa efetividade deveria ser respeitada. E, se hoje, não conseguimos preitear espaços melhores destinados ao público LGBT, porque não temos estatística hoje. Então, vou chamar de palomas. Quantas palomas hoje, que ela é familiar, mas ela está com o marido dela encarcerado, e palomas também, existem femininas também hoje. As mulheres hoje, encarceradas hoje, que elas saem do sistema penitenciário hoje sem a oportunidade de ali regularizar a sua situação com a sua companheira também, elas enfrentam dificuldades fora do cárcere, elas pedem a guarda dos filhos, elas não têm trabalho. Hoje, quem está aqui do terceiro setor, eu queria chamar um pouco a essa ajuda nessa estatística, porque a estatística hoje não é construída só como sistema judiciário. A estatística hoje envolve toda a sociedade. E hoje, quando o Gustavo estava conversando comigo, eu estava dizendo para ele que a principal voz hoje é a gente sensibilizar a sociedade em dizer que aquele sistema carcerado está ali daquele jeito, porque o caos substitui hoje em dia de uma forma de outra, o lado que ninguém quer ver, o sistema que ninguém quer ver. Os juízes da execução também sofrem. Eu soube que a juíza, a doutora Bárbara, ela comprou do próprio bolso também materiais de artesanato hoje para proporcionar trabalho lá. A secretaria hoje, ela deveria, sim, proporcionar o terceiro setor, abrir espaço para o terceiro setor para que a gente produza trabalho hoje. Enquanto prevenção, a gente fez um trabalho muito bom hoje em parceria, que era o empreendedorismo social. Então, se eu dar um curso de cabeleireiro hoje, quantas e quantas vezes eu, dentro do sistema penitenciário, a gente dava curso de profissionalização para eles, mas o que adianta te dar um curso de cabeleireiro? Quem é que vai te contratar? Então, a gente tem que pensar no empreendedorismo social, sim, no capitalismo social, sim, a partir do empoderamento de cada pessoa, porque eu quero sair do sistema penitenciário. Hoje, nós temos a consciência, o juiz da execução, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que o cumprimento de pena, ele se faz necessário. E hoje, o apenado, hoje, ele sabe que ele está em cumprimento de pena. Ele, mais do que nunca, aquele delito, ele foi. Ninguém está falando em uma sociedade que a gente não vai deixar de encarcerar. A gente só vai humanizar aquela pessoa. Hoje, a organização criminosa, ela é só uma parte daquele sistema ali que está instruindo a outra parte que ela pode ser recuperada. Então, o que o Estado não quer ver hoje é justamente isso. que sistema prisional é esse? Que pessoa é essa que vai voltar para a sociedade que eu quero que tenha convivência comigo, querendo ou não, a pena ela tem tempo certo? Então, minha fala pouca hoje, na realidade, tinha muito o que falar, mas eu quis que essa fala fosse hoje de um cunho reflexivo, somente a gente a pensar, ia atrair a responsabilidade, não só apontando, olha, a Defensoria ou o Ministério. Não, somos todos nós. vamos sair daqui pensando que a pena da pessoa, se a pessoa está ali, a culpa é nossa. A gente falhou na educação, a gente falhou em um dia da dignidade a essa pessoa. Ela não está ali por estar, não. Aquilo ali poderia ter sido evitado há muito tempo. Então, quando ela está ali, que a gente, pelo menos, tenha a dignidade de proporcionar às pessoas, que eu vou chamar de paloma, que dentro da Jazon ela possa voltar algum dia à sociedade e que a sua família, ela seja feliz, que você tenha dignidade um dia produzir, sobreviver e ter a oportunidade de trabalho, que é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor, não só para mim, para todos nós. Obrigada, doutora, e ao AB pela parceria. Agora vamos ouvir o Eduardo Bruno Avelar, Milhomens, coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Minas Gerais. Isso. Ah, o Eduardo não veio, que está representando é a Nádia. De Castro Alves. Nádia de Castro Alves. É coordenadora do Grupo de Estudos Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Minas Gerais. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Obrigada, deputada. Começo a minha fala agradecendo a todos e a todas aqui presentes na mesa, na pessoa da deputada Andréia. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui nessa tarde para conversar sobre, debater, escutar, denunciar sobre esse tema que precisa de voz. Eu acho que foi um consenso até agora, algumas palavras, visibilidade, voz. É uma audiência pública extremamente necessária. Agradeço o convite por se fazer presente o IBCCrim, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, um dos maiores institutos de ciências criminais e de direitos humanos do Brasil. E falar sobre essa questão do cárcere é uma questão muito sensível para o IBCCrim, porque se confunde com a própria história do Instituto. O Instituto nasceu quando do massacre de Carandiru, em 1992. Então, a história do IBCCrim se confunde com a própria história do cárcere no Brasil. Então, por isso, o agradecimento pelo convite para a gente fazer esse debate. Bom, a posição do IBCCrim, sem dúvida nenhuma, aqui hoje, no Estado de Minas Gerais, é um papel de ouvinte, um papel de observador, um papel de um agente para atuar e também em parceria com as instituições como a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário de uma forma geral, enfim, com o Executivo também. Lembrando que nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Temos mais de 800 mil presos no Brasil e a nossa política pública tende a aumentar esse número, infelizmente. O que a gente vê atualmente é uma política pública, especialmente a nacional, de forma geral, tendente a aumentar o cárcere e não pensar nas soluções e no problema. Atacar e aumentar o problema do cárcere no Brasil. A gente usa um termo jurídico para designar a questão do cárcere no Brasil, que já foi reconhecido inclusive pelas cortes internacionais e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A gente vive um estado de coisas inconstitucional. O nosso sistema carcerário é um sistema falido. É um sistema que apresenta inúmeras violações. E se, para além das violações que já se apresentam normalmente no cárcere no Brasil, a população LGBT ainda enfrenta desafios ainda maiores, como bem colocaram as colegas até agora, a questão da estatística, da invisibilidade. A gente não tem números e políticas públicas trabalham com números. Então, a gente precisa, acho que isso é um consenso aqui, a gente precisa dar esses números, trazer esses números, trazer luz à população LGBT, que, na condição de vulnerabilidade que se encontra ainda maior do que a população carcerária de uma forma geral, nos presídios brasileiros. Então, é muito importante as instituições, os poderes, a sociedade civil se mobilizar, assim como hoje, a gente está fazendo aqui em uma audiência pública, para trazer esses números, para buscar esses números, para trazer visibilidade, para trazer voz, para a gente buscar soluções juntos, todos juntos e juntas aqui. Eu acho que o papel de vir aqui e denunciar, eu também compartilho da opinião da colega, é um ato de extrema coragem, mas é um ato necessário, é um ato necessário, a gente está aqui de tarde discutindo, a deputada também, é extremamente importante que a gente fale sobre esse assunto, porque, se a gente não falar, o assunto fica invisível, não faz parte, não é um problema. Então, a gente precisa realmente, não só trazer aqui as violações, e aí o IBCCrim se coloca realmente nesse papel de observador, de ouvinte e de parceiro na atuação da prevenção e do combate a todo tipo de violação a direitos humanos, todo. E, a partir desse debate, junto com a sociedade civil, que eu acho que todo mundo aqui já entendeu o quão importante é, a gente também buscar soluções, e buscar e cobrar do poder público o que tem sido feito e sugerir o que também pode ser feito. Então, minha fala também vai ser, também não, acho que talvez seja até a mais curta, eu falei apenas cinco minutos, mas o IBCCrim se coloca à disposição de todos aqui, de toda a sociedade mineira, e nós estamos acompanhando com muita atenção as diversas violações que chegaram aos nossos ouvidos, que são extremamente graves, são violações de racionamento de água, de maus tratos, de tortura, enfim, são violações gravíssimas e que devem ser apuradas, é importante vocês lerem esse relatório, é um relatório muito forte, muito importante, e o IBCCrim se coloca à disposição para acompanhar e para atuar junto a todas as entidades e poder público em parceria. Só queria agradecer a oportunidade, obrigada a todos e a todas e boa tarde. Bom, a gente, inclusive, conta com essa parceria porque a gente também apercebeu o quanto nós temos um sistema de justiça extremamente seletivo. Precisamos avançar com as denúncias a níveis internacionais, dar visibilidade para isso. E aí, a importância desses órgãos para judicializar, mas também para levar até as últimas instâncias. Nós já sabemos que o Brasil já foi condenado outras vezes para essa incapacidade de, de fato, manter um sistema prisional que cumpra minimamente o que a lei pede, que fala de ressocialização, recuperação, não cumpriu isso. E a gente vê o Brasil vendendo de que a gente reduziu os índices de morte. Então, a gente precisa escancarar essas denúncias a nível internacionais. inclusive, essas demandas, eu deixo com a senhora também para ajudar a gente nisso. O nome social, o direito à visita íntima, o direito à revista vexatória, isso tudo já foi superado por lei no Brasil. Então, por que isso não é aplicado no sistema? Porque a gente ainda tem sistemas prisionais, tem unidades prisionais que cada uma constrói normas por conta própria. A gente está dizendo que o Estado de Minas Gerais não consegue mais controlar o seu próprio sistema prisional, porque cada cadeia cria suas próprias regras e a gente não consegue colocar isso em prática. Então, o que a gente faz com isso? A visita vexatória, a visita íntima e o nome social, a gente precisa urgentemente, antes de fechar 2019, dar uma resposta para isso. Como vai ser resolvido a partir das denúncias que a Paloma trouxe, mas de todos esses relatórios que a gente está produzindo, a gente precisa dar uma resposta. Nem que o judiciário diga assim, eu não consigo, eu não dou conta, o governador, eu não consigo, eu não dou conta, mas quem é que está, que não está cumprindo e por que não está cumprindo e por que isso está fugindo do controle? Vamos ouvir agora da Alcira Ferrão, colaboradora do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Minas Gerais. Dez minutos. Boa tarde a todas as pessoas presentes, para quem está acompanhando a gente. queria cumprimentar a deputada Andréa de Jesus e especialmente a Niki Lima, que está aqui presente conosco, militante, referência em Minas Gerais e todas as demais pessoas. Eu queria começar dizendo que me surpreende a deputada Andréa de Jesus ser a única deputada dessa casa que está aqui hoje debatendo sobre um tema tão importante como o encarceramento da população LGBTI e sobre as questões que envolvem a ala da Jazon. acho que isso já nos mostra um certo descaso com a nossa população e o que é muito preocupante. Então, de antemão, eu já agradeço a coragem da deputada, porque, se a gente vai pensar de qual população nós estamos falando, nós estamos falando de uma população encarcerada pobre, preta, marginalizada, e que está esquecida e que, se puder ser largada e exterminada lá, vai ser um favor para a sociedade. É o que a maioria que está na hegemonia espera. E nós estamos aqui pensando um trabalho contrário a todo esse. E é muito difícil. Dois dias depois da declaração, do Dia Internacional da Declaração dos Direitos Humanos, estarmos aqui debatendo coisas tão básicas, direito ao convívio com a família, as visitas, direito a uma alimentação digna, direito ao banho de sol, direito ao nome social e à sua identidade de gênero, que, na lei, já está reconhecido, mas, na prática, a gente sabe que está muito aquém, muito longe de ser reconhecido. Então, nós temos muitos desafios. Obviamente, se fôssemos aqui apontar os dilemas e desafios do sistema prisional já defasado, essa tarde seria curta. E também, acho que isso já nos mostra o desafio que a gente tem, porque também fica muito difícil apontar todas essas situações de violações de direitos, violações de direitos humanos, de tortura, porque nós estamos falando de tortura, não são coisas leves, são situações de tortura, dentro de um sistema que a gente se sente impotente. e aí ouvir a fala da Paloma realmente nos encoraja, mas também nos preocupa, ao mesmo tempo que ela é uma corajosa, uma guerreira de fazer esse enfrentamento, de dar sua cara e de fazer essas denúncias, mas, ao mesmo tempo, nos preocupa, porque quem está por nós? Quem vai defender quem está lá encarcerado? A nossa população LGBT, eu, enquanto uma mulher bissexual, também me coloco nesse lugar da população LGBTI. E aí, pensando mesmo a questão dos direitos humanos, a gente já percebe vários direitos básicos violados, como eu disse, o direito à saúde, com questões de falta de medicação para doenças graves, como sífilis, que são super tratáveis, mas que estão deixadas de lado. A própria suspeita de casos de tuberculose que há necessidade do afastamento das pessoas e que ainda permanecem com outras. Então, assim, nós estamos falando de coisas que têm que ser para ontem, não dá para ficar mesmo aguardando, esperando a boa vontade dos órgãos públicos. E aí eu já aponto uma questão que aqui, em certa medida, aparece sutilmente, mas que, na prática, e aí eu também estou falando como militante LGBT, além de representante do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, hoje aqui na mesa, que é o jogo de empurra-empurra entre os serviços, governo, poderes, município, Estado, a gente fica de pés e mãos atadas. Então, é o município de Bicas que a gente sabe das dificuldades para assumir muitas vezes as suas competências, é o Estado também omisso muitas vezes nessa perspectiva e por aí vai. Então, esse jogo de empurra também é um grande dificultador nesse processo. Acho que é importante, enquanto psicóloga, também trazer um dado que consta no relatório e que me deixou muito preocupada, que foi a penalização de pessoas que estão encarceradas por conta do seu quadro de saúde mental. isso é muito grave, porque, além de não receberem a assistência necessária para esse cuidado da sua saúde mental, elas são criminalizadas e penalizadas por essa condição. E aí, enquanto psicóloga, enquanto profissional da saúde, isso muito me preocupa. Então, essa também é uma outra questão extremamente urgente, porque as pessoas, além de estarem com a privação de liberdade, que já é algo que mobiliza e que já desorganiza um pouco esse estado, essa condição, ainda se não tem assistência adequada, a medicação, os atendimentos necessários, às vezes, por falta de equipe, por falta de possibilidade de destinar essas pessoas ao atendimento adequado, elas também estão ficando aquém, largadas. e também queria trazer um ponto que acho que já foi citado, os poucos servidores também, eu acho que isso também, a gente tem ouvido aqui vários relatos também de abusos, de autoridade, de violências de servidores, mas também não podemos generalizar e dizer que todos os servidores são e agem dessa forma. Acho que tem também muitas pessoas que estão ali também resistindo no caos desse processo. Então, a gente precisa também voltar a atenção para os profissionais que estão lá trabalhando arduamente e fazendo um trabalho ou tentando fazer um trabalho também em condições ridículas, muitas vezes, sem condições mínimas também, para que esse trabalho seja executado e que também são cobrados, muitas vezes, para além do que podem oferecer. Um outro ponto que também volta, voltando aqui para a minha formação e para a perspectiva da psicologia, que já foi citado, mas eu queria também ressaltar, é a questão da autodeclaração e da autodenominação. Esse é um ponto muito importante para as pessoas travestis e transexuais e que não seria difícil de ser resolvido. Não depende de orçamento, não depende de uma grande decisão política. formações, muitas vezes, são feitas, mas eu vejo que também ainda não são suficientes. Então, eu vi a defensora pública falando da questão da formação, mas não adianta a gente formar os servidores se também a gente tem o próprio órgão do Estado que deveria fazer o acompanhamento das execuções penais que não tem perna para fazer isso. E aí a gente tem gente lá que já não era para estar lá, num lugar superlotado, e que continua também gerando outras questões. Então, a gente precisa também, acho que a formação é necessária, ela é importante, mas ela não se esgota, porque, muitas vezes, no agir de um servidor ou de uma servidora, não é falta de informação, formação ou de ter acesso às legislações. Muitas vezes, sabem, sim, o que estão fazendo, mas são legitimados por essa estrutura que regulamenta e legitima a LGBTfobia institucional à transfobia institucional. E aí eu trago uma legislação da psicologia, que é a nossa Resolução 01-2018, Resolução Trans, que ela fala três pontos que eu acho que são extremamente importantes, e aí pensando, inclusive, as e os psicólogos que estão no sistema prisional e que fazem o atendimento à população travesti e trans, e também a Resolução 01-99, que diz sobre a questão do atendimento às pessoas em relação às suas orientações sexuais. A Resolução Trans, ela traz a importância da autodeclaração e da autodenominação das pessoas travestis e trans. Então, não são as e os profissionais de psicologia que têm que diagnosticar ou que atestar a transexualidade ou a travestilidade de ninguém. E essa, e aí eu trago, chamo a atenção para esse ponto, por quê? Porque acaba com essa perspectiva do problema que a gente tem de pessoas heterossexuais sendo forçadas a se autodeclararem ou se autodeclarando supostamente por achar que teriam ou terão algum benefício nessa ala, nem que seja o benefício de ser uma ala um pouco mais vazia que outras, que acaba sendo, sim, um certo benefício. A gente expõe a população que está lá, as mulheres trans, as travestis, os homens gays que estão lá, bissexuais e outras condições da sexualidade ou do gênero, há situações de violências e violações de direito. E aí eu já estive em reuniões com o Estado, em comissões específicas que discutem a questão da segurança pública e foi, inclusive, aventado que, para resolver esse problema da autodeclaração falsa, equivocada, irregular, que deveria ser encaminhado para os psicólogos e psicólogas do sistema prisional para que nós, os e as psicólogas, resolvessem essa questão e atestassem de fato, verificassem quem, de fato, seriam as pessoas LGBTIs. Isso, inclusive, preconiza contra o nosso Código de Ética Profissional e contra as nossas legislações. Então, essa também não é a solução para resolver essas violências. Então, a gente precisa, assim, como a Júlia falou, garantir a autodenominação das condições, seja em relação às orientações sexuais, seja em relação ao gênero, e pensar outras estratégias também sem jogar na conta 12 das profissionais da psicologia. O respeito ao nome social, como a Paloma colocou, é uma questão simples, mas, ao mesmo tempo, de extrema importância. garantir e reconhecer a identidade de gênero dessas pessoas faz uma diferença significativa, inclusive, em como elas vão se colocar naquele espaço ali. Então, assim, também é uma outra medida que não depende de orçamento, que não depende de uma decisão política, mas que depende dessa mudança nessas relações sociais. Já vou finalizar. E o próprio combate à LGBTIfobia e à transfobia. acho que, como foi apontado na questão da ausência de dados, a gente já tem alguns anos constando no nosso Redes o campo do nome social, o campo de orientação sexual de identidade de gênero, que eu acho que foi uma conquista para o nosso Estado, mas que a gente também ainda sabe que fica ainda subnotificado, porque esses campos não são preenchidos por aqueles que deveriam fazer o preenchimento. E, quando a gente tem e sabe do nosso direito e faz, exige que seja preenchido, ainda somos questionados. Ah, mas não precisa. Ah, é uma bobagem. Ah, tem gente que fica constrangida quando a gente pergunta. Então, assim, a gente ainda tem também esse desafio aí. A nossa população também não tem dados, porque o Estado não quer esses dados. Isso é fato. Porque a gente, vocês querem dados? Pergunta para o movimento social. A gente já tem um dado alarmante. O Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans do mundo. Quer mais o quê? Falta mais o quê? Ações e propostas efetivas. Então, é isso que a gente espera. Coloco o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais à disposição do mandato para esse tipo de ação em defesa dos direitos humanos e da população LGBT. Muito obrigada. Obrigada. Agora vamos ouvir Emília Viriato Paulino, presidente interina da Comissão Estadual da Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Dez minutos. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a deputada Andréia pelo convite e me desculpar com vocês, porque eu não atuo só na frente da violência das minorias, das mulheres também. Então, eu estava em Nova Lima resolvendo um caso de uma colega advogada, mas estou aqui. Eu vou iniciar a fala, Andréia, que quando eu tomei posse em abril desse ano que você lá estava e nós nos aproximamos, nós já tivemos aquela química. nós vamos sentar e conversar e trabalhar em conjunto. E muito meu orgulho estar aqui participando. Primeiramente, quero agradecer a nossa secretária-geral da Comissão, a doutora Estela Gomes, o nosso membro, doutor Carlos Alberto, que aqui também se fazem presente. Desde quando nós assumimos a comissão, foi a primeira pauta a ser discutida, viu, Nick? que eu vou tratar a população aqui com o devido respeito que você que os representa, você, história, pelo nome, não aquelas pessoas, porque nós estamos falando do ser. Então, quando eu assumi a vice-presidente Alexandre Bahia, que é o presidente, está voltando, está ciente, a primeira pauta discutida foi essa, a população carcerária, a exclusão dos direitos, e qual o papel da comissão frente a esse trabalho. E aí eu disse, deputada, nós vamos sentar porque nós temos projeto e vamos trabalhar muito. O que eu tenho a dizer para vocês, que primeiro nós passamos por uma reestruturação, o papel da comissão não é simplesmente ficar dentro da ordem dos advogados do Brasil, não. Ela está sendo e foi descentralizada para fazer diversas frentes de trabalho. E a primeira frente nossa é essa. Então, eu, enquanto presidente interina, e falo isso também assumindo em nome do presidente, estou propondo, porque essa é a nossa meta de trabalho, inclusive até já há conversa ou acordo também de trabalhar as comissões, que foi criado, não é, doutora Idelma? O grupo temático da população vai trabalhar a comissão LGBT, igualdade racial, da mulher advogada, justamente para a gente estar trabalhando o sistema prisional, que não é nada, 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 nada eficiente. E eu estou assumindo aqui, deputada, um compromisso público de sentarmos, o conselho, Ministério Público, a defensoria, na sua deficiência, nós, enquanto comissão, para sentarmos e discutir a saúde, a saúde mental, porque não basta apenas, porque nós vamos assumir a parte jurídica, cobrar, fiscalizar, mas nós também temos que tratar daqueles que lá estão. e, Paloma, você pode ter certeza, eu estou assumindo com vocês compromisso. Não tenha medo, não tema sua vida, porque se atentarem contra vocês, está atentando contra mim, porque eu estou falando de um ser humano, de uma mulher que denuncia que tem coragem, e essa coragem também não é só sua, é minha, é nossa, enquanto comissão da diversidade sexual e gênero. Nós vamos sentar, eu quero todo o relato e você não está sozinha, nós vamos juntas. Andréia. Eu gostaria muito de deixar aqui para o nosso segundo momento, quero sentar e discutir com você, porque, enquanto legislativo, você está de parabéns, está atuando sim na frente e, como muito bem diz pela Deuzira, Dauzira, há uma vergonha muito grande. Outros deputados que defendem direitos humanos, falam dos direitos das minorias, se fazem ausentes, mas você não está sozinha. Enquanto ordem dos advogados do Brasil e presidente interina, eu estou agora assumindo de nós sentarmos e caminharmos trabalhando junto, justamente porque a população LGBT se faz excluída por quê? Não é só pela omissão do Estado, é por omissão nossa também. Então, nós temos cada um assumir o seu papel e dizer o seguinte, eu, enquanto presidente interina da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vou sair agora do comodismo e vamos se sentar, porque elas estão lá para cumprir a sua pena, sim, mas é com dignidade e com respeito que elas merecem, porque todo e toda ação que é feita contra elas, a partir da ADO 26 do crime de homofobia, nós vamos sim cobrar e intentar contra, seja o agente ou seja o Estado. A Ordem dos Advogados do Brasil não está e não será omissa, pelo menos na minha gestão. Então, eu quero deixar bem clara para a população carcerária trans, que já é, não é um projeto, não é, doutora Estela? Nós já finalizamos, doutor Carlos sabe muito bem Dias, Dalsira, nós precisamos sentar e conversar, porque a partir de 2020, a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero está saindo e vai visitar-se todos os presídios, não somente ele, não somente esse, aonde houver a violação de um direito das minorias da população, hei de cobrar, mas também temos que trabalhar, porque a defensoria realmente é deficiente, todo mundo tem acesso à justiça, tem direito, mas infelizmente falta defensores, então eu quero sentar juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, a de assuntos penitenciários, carcerários, de direito penal, para que nós possamos, André, promover o mutirão das revisões criminais, porque não dá mais para aguardar o Estado fazer concurso, nomear defensores públicos, enquanto a comissão está aqui sedenta para trabalhar, então eu estou firmando com você publicamente e com os demais colegas, a minha colega da Abriquim também, que se predispôs, mas enquanto Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, isso aí já é um compromisso público, já está fechado, nós vamos sim trabalhar, tanto para revisão, queremos também fechar com o Conselho de Psicologia, de Psiquiatria, para que a gente trabalhe em conjunto também da assistência social, porque nós vamos fazer a questão do cumprimento da execução de pena, mas também aqueles que lá estão precisam tratar da saúde mental, então o direito não pode excluir também essa questão social, então nós podemos sentar, tirar uma comissão, estou propondo aqui, juntamente com o Ministério Público, Defensoria, o Conselho Regional de Psicologia, Psiquiatria e o CRM, para trabalharmos todas as frentes, enquanto comissão nós vamos trabalhar a questão da revisão das penas, a questão do cumprimento do nome social, e também trabalhar a questão dos agentes públicos, a questão de trabalhar a criminalização da homofobia, eles têm que fazer o seu papel, cumprir com o dever estatal, sim, mas eles devem fazer com o devido respeito pautado nos direitos humanos e na dignidade da pessoa humana, e a partir de 2019, qualquer ato do Paloma, que houver o crime de homofobia, direciona, só um minutinho, eu te peço encarecidamente, denuncia, está aqui, não é, doutora Estela, nós já estamos com essa frente de trabalho, todo crime de homofobia que houver, aonde ocorrer, seja no sistema prisional, denuncia, porque a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, ela não se calará, ela irá combater, sabe por quê? Chega de intolerância, a homossexualidade, o transexual, o travesti, ele não está pedindo um favor, é um direito, é um direito à assistência, à saúde, um direito dele ser e se autodeclarar e se identificar enquanto mulher, e é um dever nosso enquanto, enquanto operadores do direito, garantir que esse direito seja cumprido, ainda que minimamente. Então, André, eu estou encerrando aqui a fala e concluindo que parabéns por encerrar o ano com essa audiência pública e me comprometendo já no início de 2020, a gente já saiu daqui com uma data para combinar e sentar o mutirão das revisões. E agradeço uma boa tarde. Obrigada, Emília. Só quem conhece a história da Emília até chegar à advocacia, esse lugar tão elitizado e trazer essa conquista para também ocupar as comissões da UAB, que a gente sabe que, historicamente, também eram lugares muito inertes e trazer movimento para esse espaço já é uma conquista para esse coletivo. só vou te pedir que, se você quiser fazer fala no final, a gente abre para você também poder trazer esse relato da sua história que já é uma vitória. Vamos ouvir agora o senhor Mauro da Fonseca Elovich, promotor de justiça da terceira promotoria de justiça da comarca de Garapé. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da deputada Andréa de Jesus, eu cumprimento todos os ilustres e as ilustres componentes dessa mesa. Eu vou evitar muita formalidade, vou tentar ser mais objetivo, também é muito do meu jeito. Eu vou pontuar algumas das questões que foram trazidas aqui, como alguém que conhece a realidade carcerária de Garapé. eu sou promotor lá da terceira promotoria de justiça, tenho atribuição criminal, defesa do meio ambiente, defesa da habitação e urbanismo, patrimônio cultural e um terço da execução penal, que eu divido com mais dois colegas. Então, vocês podem imaginar que não é pouca coisa que a gente tem de atribuição lá. E, dentro da minha atribuição de execução penal, nós participamos todos os meses de vistorias nas unidades prisionais, eu desço para as aulas, eu converso com os detentos, com as detentas, a gente colhe informações sobre condições de cumprimento de pena, encaminhamos pedidos de assistência para a defensoria pública e fazemos o possível para buscar que a lei de execução penal seja cumprida e que, para todos os direitos individuais indisponíveis sejam garantidos. Dentro dessas atribuições, é importante colocar o CEU, foi mencionado aqui, o sistema eletrônico de execução penal, foi realmente um grande avanço. Aqui, eu posso falar pela comarca de Garapé, apesar de a gente ter a segunda maior população carcerária do Estado, são raríssimos casos em que chega alguém com benefício vencido, todo mundo que tem objetiva e subjetivamente, é importante você colocar isso, quem tem todos os requisitos da legislação para uma progressão de regime, para um livramento condicional, obtém, dentro do prazo legal, com alguma, ou, às vezes, com algum pequeno atraso pontual, quando a pessoa tem, por exemplo, algum tipo de impedimento. Isso eu falo com quem está ali na realidade, com quem convive todos os dias com a juíza de execução penal. O problema, às vezes, como a deputada colocou, às vezes, o sistema não é bem alimentado, por falta, às vezes, de uma assistência de uma ATJ, de um profissional de assistência judiciária dentro das unidades. Por exemplo, a pessoa vem transferida, vem de outra unidade, até que a execução penal seja encaminhada de outra unidade para a nossa no sistema eletrônico, às vezes, acontece esse atraso mesmo e a pessoa acaba sendo penalizada. É um erro do sistema que a gente está trabalhando para resolver. Mas eu garanto que, com a implantação do CEU, a gente não ouve mais aquelas histórias de que a pessoa tinha que ter progredido há um ano atrás e ficou aqui no sistema. Isso não acontece. Aconteceu, sim, isso é uma realidade. E eu falo pela realidade de hoje que isso melhorou muito e tende a ser extinto esse problema. Em relação, foram trazidas várias questões pertinentes, eu queria agradecer mais uma vez, deputada aqui, pelo privilégio de estar participando dessa audiência pública na Assembleia, porque é uma oportunidade única de ouvir a população, de ouvir todos os atores envolvidos, todos que estão envolvidos na dinâmica de determinada questão de interesse público, para que a gente possa formar um convencimento, às vezes, mudar uma estratégia de atuação, às vezes, ter uma luz sobre uma alternativa nova que a gente pode usar, principalmente, conciliar com outras instituições para buscar resultados mais efetivos, então, é sempre uma grande oportunidade estar aqui hoje. Eu vou trazer algumas informações, desmistificar alguns problemas, até alguns que eu vi aqui no relatório da deputada, talvez para tranquilizar os senhores e as senhoras a respeito de algumas questões que eu acredito que devem estar causando alguma intranquilidade e que eu tenho dados objetivos que eu posso trazer. primeiro, uma preocupação muito grande de todos os presos em todas as três unidades prisionais de Igarapé. A água está contaminada? Eu vi isso no relatório, acho que foi mencionado por alguns integrantes da mesa hoje. A água que está sendo servida para as unidades prisionais de Igarapé são contaminadas pelos rejeitos da Vale? Não. Eu posso garantir para os senhores, desde que aconteceu o rompimento, nós buscamos monitorar e ver quais poderiam ser as consequências para a comarca de Igarapé que é contígua. E aqui, desde o começo, eu oficiei para a Copasa, que é quem fornece a água para as unidades prisionais, e eu tenho aqui um ofício, um documento oficial da Copasa, falando que a água que é servida para as unidades prisionais de Igarapé não provém de captação do rio Paraupebo, que foi suspensa. Ela provém da captação do sistema Rio Manso, que é a mesma captação que é servida na cidade de Igarapé, na cidade de São Joaquim de Bicas, e em todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a água que está se tomando dentro da unidade prisional é a mesma que eu tomo no fórum, é a mesma que o prefeito de Igarapé toma, é a mesma que o comerciante de Betim toma. Para garantir, vocês vão falar é só a palavra da Copasa. Foi pedido uma auditoria técnica, uma auditoria externa por uma empresa especializada pelo Ministério Público. Eu recebi esse ofício datado recente, de 5 de dezembro de 2019, no qual a auditoria externa a EICOM garante quanto à reclamação da qualidade de água que vem sendo fornecida aos presídios de Brumadinho e Igarapé, a EICOM garante que ela é a mesma fornecida para o sistema, não é fornecida a decapitação do Paraupeba. Então, ninguém está tomando água contaminada lá nas unidades, isso é uma informação que talvez seja relevante para vocês passarem para os seus familiares que estão lá presos. Outra informação relevante, quanto ao racionamento de água, efetivamente aconteceu e a falta de água vem acontecendo no município de São Joaquim de Bicas como um todo, justamente pela redução da capacidade de decapitação da Copasa, eles estão captando só do Rio Manso e não do Paraupeba, então, o que vem sendo mandado principalmente para São Joaquim de Bicas pela declividade do terreno, ele não tem vindo com força na pressão para se encaminhar, principalmente para o bairro onde ficam lá as unidades prisionais, quem de vocês que vão lá visitar os familiares sabe que é um bairro alto, então, a água não está vindo com pressão e não está vindo, então, está sendo realmente necessário que se faça um racionamento e a distribuição em determinados períodos do dia para não acabar a água. A Copasa, nós requisitamos já informações e eles têm a projeção de que eles consigam resolver o problema no começo do ano que vem. Outra questão importante trazida aqui sobre capacitação. Esse é um gargalo que a gente já tinha identificado há muito tempo. Eu não sei se as senhoras e os senhores sabem, mas, há alguns anos, creio que há uns cinco anos, o Ministério Público entrou com uma ação para a interdição da Jazon pela superlotação para que fosse mantido a capacidade nominal da unidade. Nós conseguimos a vitória em primeira instância e a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que liberou a colocação de presos acima da capacidade máxima lá. Então, tudo que nós pudermos fazer dentro da lei para evitar a superlotação com o tamanho da Jazon do jeito que ela é, nós fizermos. Não satisfeitos com a decisão do Tribunal, nós começamos a trabalhar com a nova gestão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública para que, pelo menos, nós conseguíssemos equalizar a lotação às outras unidades do Estado. Porque, eu até ia perguntar, eu até ia citar a Paloma aqui, porque ela falou que o marido dela teve preso em Bicazum. Eu não sei quantos dos senhores e das senhoras aqui lembram de como chegou a TAB Bicas 1 e Bicas 2 há uns 3, 4 anos atrás. São Joaquim de Bicas tinha virado depósito humano da região metropolitana. Falava-se muito em Neves, mas, como ninguém prestava atenção em Bicas, Bicas 1 e Bicas 2 estavam lotados além do razoável. E a Jazon não estava porque ela estava interditada. Hoje em dia, a situação virou. Nós ganhamos um recurso no STF, transitou em julgado, e hoje Bicas 1 e Bicas 2 estão interditadas e a Jazon nós perdemos. Então, para a gente equalizar essa situação, nós trabalhamos junto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para obter um termo de acordo judicial de forma de forma a equalizar pelo menos a lotação à média estadual para que lá não virasse o depósito da região metropolitana e que garantisse que não se ultrapassaria a média dos outros estabelecimentos prisionais do Estado. Ainda dentro dessa perspectiva, nós notamos um problema recorrente lá era a falta de agentes prisionais. Foi mencionado por vários integrantes aqui da mesa. O número de agentes prisionais da Jazon é muito aquém do que recomenda a resolução do Conselho Nacional Penitenciário. Dentro desse acordo, ficou ajustado com o Estado que ele vai suprir a demanda de agentes para a proporção de um agente para cada cinco presos, conforme preconiza a resolução, em até abril do ano que vem. Então, nós estamos fazendo esse acompanhamento, a gente acredita que vai gerar um acréscimo de pelo menos 35, mais 35 agentes à unidade prisional, o que acredito que possibilitará não só uma condição mais humana de trabalho para os agentes, que, como a Dalsira mencionou, também é desumana, eles trabalham em turnos acima do que recomenda a legislação trabalhista, eles são submetidos à situação de estresse, por estarem segurando uma quantidade de presos numericamente muito maior a eles, e a gente acredita que, com a chegada desses agentes, a gente vai poder equalizar, se não vai ficar longe do ideal, mas, pelo menos, a gente consegue diminuir um pouco esse problema, gerar um maior revezamento de turnos, e aí, nesse acordo também, ficou ajustada. O acordo tem prazo? Eu me perdi aqui, no acordo tem prazo? abril do ano que vem. Ah, abril do ano que vem. Isso. Ainda dentro desse acordo, ficou ajustado a realização da capacitação de profissionais para lidar com o público LGBT, porque era uma preocupação muito grande nossa, é uma preocupação muito grande da juíza da comarca, é uma preocupação muito grande da defensoria pública. A defensora pública que teve aqui, foi uma pena, deputada, que a Assembleia não convocou os defensores públicos da comarca de Igarapé, porque eles, ah, eles não puderam vir? Porque eles são, ah, uma pena, porque eles estão mais dentro da realidade lá, e é uma situação um pouco diferente do resto do Estado, porque em Igarapé, nós temos três defensores públicos exclusivos para execução penal. Não é o ideal, mas é mais do que, por exemplo, os representantes do Ministério Público para execução penal. Então, no que tange à execução, a defensoria está mais bem servida Igarapé do que o Ministério Público. Outra situação, digo, em número de profissionais. Só para eu ver o meu tempo, para eu não me superar. Nossa, já estourei o meu tempo. Eu vou encerrar aqui, depois eu vou abrir para perguntas. Eu só quero deixar muito, muito claro que quem está lá vive essa batalha para tentar dar a melhor condição possível para a população LGBT. Isso sempre foi uma preocupação a nossa. A gente sabe que está longe do ideal, a gente sabe que tem muito a ser feito. Eu espero que vocês saibam que o trâmite judicial não é assim de uma hora para outra. Tudo demanda ação, demanda recurso. O que a gente tem conseguido ajustar extrajudicialmente, como, por exemplo, esse acordo, foi um avanço, porque uniram instituições, a coisa caminhou mais rápida, mas a gente não vai arrefecer para que seja, pelo menos, dado a dignidade que merece, se não a ideal, a possível dentro de um sistema prisional superlotado. E aí eu acho que todas as instituições podem, sim, colaborar, mas eu acho que a Assembleia, deputada, tem um papel fundamental na cobrança do Executivo e na votação das leis de diretrizes orçamentárias, para que se preste mais atenção no sistema prisional, para que sejam voltados mais recursos que garantam que a gente vai poder trabalhar com estrutura física, com estrutura de pessoal, para dar garantia dessa condição mais humana. Porque, por mais que a gente se desdobre em mil e tenha a vontade de ajudar e queira, esteja lá trabalhando, infelizmente, numa condição de dois presos por vaga, nunca vai ser o ideal que se demandaria. E, por outro lado, simplesmente ignorar a importância do direito penal e não punir ninguém e simplesmente colocar a pessoa em meio aberto, em meio social, sem qualquer tipo de reprimenda efetiva, também é um risco muito grande, inclusive para a população LGBT. Desculpa, deputado, um segundo eu termino. Foi muito falado aqui, tanto pela Delcira, quanto pela doutora Emília, da importância de se trabalhar para combater os homicídios de homossexuais, o crime de homofobia. Então, pensem que essas pessoas, eles também vão ter que ser punidos, eles também têm que ir para um sistema prisional, eles têm que receber uma pena para que isso coiba esse tipo de reprimenda, de conduta, uma conduta inaceitável. Então, assim, o direito penal incomoda, ninguém gosta do direito penal, mas, infelizmente, ele é um mal necessário. Ele é um mal necessário para conter a barbárie, para que cada um não faça justiça pelas próprias mãos. Só que tem muito que ser aprimorado. Eu acho que a luta de todos nós aqui hoje é para que seja, sim, aplicado, mas de maneira humana, que a pessoa receba uma reprimenda, seja efetiva para desestimular novos crimes, mas que ela também não sofra tortura, não sofra condições indignas. Muito obrigado, desculpa pelo excesso de fala. Não, foi boa. Eu só trouxe algumas informações para além do que a gente estava expectando, porque a contaminação da água é algo que é novo para a gente, porque o que a gente tem observado é que todo lugar onde tem mineração tem alguma contaminação da água. Então, acho que Garapé está na frente das outras cidades, porque toda cidade que tem mineração tem contaminação. Mas é boa a resposta que o senhor trouxe em relação ao racionamento de água. A gente vem já reforçando que, inclusive, ouvimos isso do diretor do presídio, que esse racionamento veio depois do rompimento da barragem de Brumadinho. E aí o senhor trouxe na sua fala também que é exatamente porque não há mais captação de água do Paraupeba. Logo, a gente vem identificando que as pessoas privadas de liberdade que estão nesses municípios também são atingidas por barragem. É um outro debate que a gente precisa também avançar, entender que a Vale também atingiu as pessoas privadas de liberdade que agora estão privadas também de água depois do rompimento da barragem. Mas vamos ouvir agora no pinga-fogo, que a gente vai fazer uma inversão aqui, que a gente vai ouvir só o Estado agora, mas a doutora Milene, que é da OAB de Ribeirão das Neves. Senhora, por favor, fala o nome e aí repetir de onde veio, da organização, da entidade, para ficar gravado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Milene, sou advogada, faço parte da Comissão de Assuntos Carcerários da Comarca de Ribeirão das Neves. É a comarca no Estado onde tem o maior número de presídios. E, na palavra, conforme a deputada Andréa falou, da dificuldade que estamos tendo nas questões das fiscalizações dentro da unidade. É uma situação muito complicada e a nossa Comissão de Assuntos Carcerários da Comarca de Ribeirão das Neves tem atuado presentemente nessa situação. Recentemente, depois de muitas denúncias, a Comissão de Assuntos Carcerários na presidência do nosso presidente, doutor Habib, e do Wesley, que é presidente da Comissão de Assuntos Carcerários, fizemos uma vistoria técnica na unidade José Maria Alquimim, que é a unidade prisional mais antiga do Estado. E condições desumanas foram vistas naquela vistoria. Tivemos grandes dificuldades em poder adentrar o presídio. foram em torno de 30 a 45 minutos para que posséssemos entrar na triagem. A triagem, para quem não conhece, é o primeiro momento onde o preso entra dentro da unidade. Ele fica recuso em uma cela e depois que ele é colocado nos pavilhões. Nessa triagem, a capacidade seria para dois presos por cela. Estavam colocados seis presos por cela. Condições desumanas, infiltrações. o preso ele é tratado nesse primeiro momento na triagem dessa unidade pior do que um bicho. Colchão com umidade, sem banheiro, sem água, compartilhando utensílios como escova de dente, talheres e a condição de violência que eles acabaram de sofrer que chegou na nossa comissão e a gente foi para poder fiscalizar essa situação. Então, em nome da comissão, eu gostaria de entregar à deputada esse relatório onde constam fotos, relatos dos presos, das agressões e das situações que eles estão vivendo nessa unidade hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome da comissão, em nome da nossa subseção de Ribeirão das Neves e gostaria de entregar em mãos esse relatório e aguardamos providências pelo debate aqui, pela seriedade de todos os presentes. Eu acredito que providências serão tomadas sim. Eu agradeço e uma boa tarde. Obrigada. Eu vou pedir à equipe técnica aqui da casa que já formalize um pedido, um requerimento de visita técnica, que aí a Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma visita técnica na penitenciária José Maria Alquimim, Ribeirão das Neves, e já convido os parceiros da UAB, principalmente da seccional Ribeirão das Neves, para acompanhar todas as comissões de lá, a Comissão do Estado da Diversidade. Agora, é muito bom ter essa parceria da UAB nessa construção. Agora, nós precisamos de ouvir do Estado e a gente vai passar aqui porque é que há hoje essa restrição para as visitas no sistema prisional. Está previsto em lei, é prerrogativa dessas entidades, é prerrogativa dessa casa, a gente precisa entender por que dessa restrição para fiscalizar um espaço que precisa cotidianamente da presença de outras entidades para garantir a execução da pena. Então, era importante a gente ouvir, entender melhor por que o Estado hoje tem restringido a presença da UAB e da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, a adentrar os equipamentos de cumprimento de pena. Agora, vamos ouvir... Deixe-me organizar aqui. Vou deixar a Luísa para o final. Não, é para você dar conta de responder tudo. Gleidson César Costa Tavares, diretor de atendimento de Ressoncialização da Penitenciária, professor Jazon Bergaria. Vem representando o senhor Ricardo Ernest, que é diretor-geral da Penitenciária. Dez minutos para o senhor. Tudo bem. Boa tarde, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade, doutora Andréia. Não tive oportunidade de conhecê-la quando esteve na Jazon, eu cheguei depois. E queria parabenizar de antemão essa iniciativa de trazer esse tema tão importante para um debate. Eu acho que, através do debate, construiremos propostas e soluções para que a gente consiga evoluir e oferecer cada vez mais um tratamento humanizado àqueles indivíduos que estão reclusos. Eu queria aproveitar também e me direcionar a você, Paloma. Eu me sinto envergonhado quando escuto esse tipo de coisa, sabe? Então, eu gostaria de te pedir desculpa em nome do Estado, em nome da Jazon. Eu não tinha conhecimento, eu não tive oportunidade de conhecer você anteriormente. Gostaria muito de conversar com você depois, porque acaba que, como de uma grande empresa, vem o papel da consultoria, vem o papel de fora, vocês muitas vezes têm essa função com a gente, que é nos trazer um olhar de fora, porque, às vezes, estamos viciados, realmente, na rotina do dia a dia. E é importante que você nos traga isso, é importante que todos vocês nos tragam isso para que a gente consiga evoluir, consertar. Peço desculpas, contudo, eu gostaria de te dizer, Paloma, que releve, porque isso aí provavelmente seja a minoria. Como qualquer instituição, como qualquer empresa, existem os bons e os maus profissionais. E estamos aqui para evoluir e aprender com vocês e também trazer o lado do Estado às dificuldades para que a gente consiga chegar no denominador comum. E, para isso, a gente tem tentado, como foi muito dito aqui em relação aos servidores, e aí, muitas vezes, nem é algo que é direcionado ou intencional, muitas vezes, é falta mesmo de preparo, de entendimento. Então, nós estamos tentando trazer para eles palestras com grupos especializados, tem até o Rafael, que eu achei que estaria aqui, que vai nos ajudar com palestras lá, direcionadas tanto às presas quanto aos servidores. Então, a gente está organizando lá rodas de conversa para que a gente possa ter esse melhor atendimento de ambos os lados. Paralelamente a isso, foi muito dito aqui das mazelas dos problemas e a gente sabe que realmente existem, mas eu gostaria também de trazer o lado positivo. Temos tentado construir diversas oportunidades de profissionalização, de trabalho, de ensino para essas presas. inauguramos recentemente um salão de beleza, que, por sinal, ficou muito bonito. Eu tenho as fotos no celular e depois gostaria de mostrar para vocês. E que esse salão não tem só o viés de tratar da beleza física, ele tem um viés de devolver a dignidade daquelas presas, daquelas trans. Mas, acima disso, ele tem um papel muito importante na saúde delas, porque o salão está equipado com equipamentos de primeira linha e, dentre eles, aparelho de esterilização daqueles produtos, alicates, que elas compartilham entre elas e evitam a propagação de doenças, porque eles vão ser esterilizados. Recolhemos de todas as células, renovamos todos os equipamentos, então, o salão conta com todos os equipamentos novos para que elas possam utilizar no dia a dia. muitas delas foram certificadas agora com o projeto Max Crochê, que também produzem bolsas muito bonitas, que gostaríamos de apresentar depois para vocês. Estamos criando lá um espaço de informática, que temos a pretensão de fazer agora já em janeiro. Aliás, agora em dezembro já fica pronto, que gostaríamos de ofertar para todas elas cursos profissionalizantes e AD, porque conseguimos atender um número maior de pessoas que possam utilizar do espaço, cursos profissionalizantes e parceria com SESI e SENAI ou, quem sabe, até mesmo cursos superior à distância. Esse é um propósito que estamos lutando muito lá. Estamos inaugurando também uma fábrica de costura, que também está direcionada ao público, que vai atender, vai produzir os uniformes do sistema prisional. estamos com uma parceria com a Prefeitura de Mário Campos e a Prefeitura de Betim, onde pegaremos os presos do regime semiaberto e direcionaremos para que possam trabalhar nas prefeituras, serão 20 Mário Campos e 76 em Betim, desses 96, 50 serão atendidos do público LGBTQI+. Então, estamos tentando ofertar o máximo possível de parcerias e trabalhos para essas pessoas, porque sabemos que o ergácio prisional, ele por si só já é um ambiente muito pesado, ele por si só já é um ambiente muito difícil de lidar. E aí, são através dessas ações que a gente vai conseguir minimizar e propiciar a eles um atendimento humano. Eu acho que já foi dito muito aqui em relação ao racionamento de água, em relação ao problema conservador, em relação à estrutura, mas a Secretaria tem trabalhado muito para minimizar isso. Prova disso, mais uma vez, é que, quando o público LGBT retornou para a Jazon, em um ambiente de 124 vagas, existiam 396 presos. Hoje, estão alocados lá cerca de 220. Se a gente for considerar a superlotação de todo o Estado, aliás, eu vou estender isso, se a gente for considerar a superlotação de todo o país, o pavilhão destinado ao público LGBT, hoje, tem o melhor índice de ocupação. Está quase um preso por cela. Na verdade, está 1,5 preso por cela. Então, nós reduzimos um pouco, tentamos equilibrar um pouco a superlotação do pavilhão LGBT e retiramos. De qual dia? Porque, no dia da visita, tinha 18 numa cela que tinha seis camas. Hoje, a situação atual, hoje, em 124 vagas, nós temos hoje 220 presos. Então, está em uma média de 1,5 por vaga. Então, em uma situação de superlotação carcerária que nós vivemos, talvez seja um dos melhores que nós estamos tendo. Nós não conseguimos, evidentemente, que não é o ideal, evidentemente, que seria um preso por vaga, mas, hoje, nós conseguimos minimizar um pouco o problema, que era ainda maior. Entendeu? Enfim, eu acho que todos esses apontamentos que foram feitos são de grande valia para que a gente consiga também evoluir e melhorar no que é necessário. Acabar com a revista vexatória, realmente, o nome social, pelo menos, por parte daqueles que nós convivemos lá, são todos chamados pelo nome social. Posso citar várias aqui, que nós temos um contato diário. Todos os dias, eu chego, eu vou visitar, eu vou lá e converso com todas elas, converso, inclusive, com as parcerias. O salão, só para vocês terem uma ideia, nós debatemos com elas como será o uso, pedimos a elas que nos proponham soluções de como será o uso, considerando que o salão não dá para ser ocupado o mesmo dia por todas ao mesmo tempo. Então, a gente debate com elas, então, a gente tem trazido essa condição melhor para que elas possam cumprir a sua pena de forma digna, que esse é o nosso, isso não é um favor para elas, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever enquanto servidor público e vamos buscar isso a cada dia. No relatório consta, por exemplo, doutora Andréia, a falta de capacitação das técnicas para fazer o teste rápido, nós já capacitamos elas, e são todas capacitadas e todas aptas para realizar o teste rápido. inclusive, a Júlia esteve lá nos visitando e aí nós tínhamos criado uma ideia lá de fazer uma roda de conversa e nessa roda de conversa eles realizar os testes rápidos. Enfim, eu não vou delongar demais, eu acho que muito, porque já foi dito muita coisa aqui, já foi explanado muita coisa aqui, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, eu gostaria mais uma vez de ressaltar que esse debate ele é de grande valia para que a gente também consiga entender, enxergar muitas vezes o problema que a gente que não estamos enxergando. Por isso, o que eu disse à Paloma, muitas vezes os visitantes têm a função de um consultor para nós, porque traz o problema de fora que às vezes a gente não está enxergando e isso é importante para que a gente consiga corrigir. Se há problema e há, a gente tem que resolver e vamos resolver com muito trabalho, com parcerias, com a ajuda das próprias presas, dos próprios presos que lá estão nos demais pavilhões e a gente vai tentar chegar no melhor ambiente possível para que a gente consiga oferecer para eles um tratamento de pena cada vez mais digno. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado a atenção de todos e tenham uma boa tarde. Boa tarde. Solicita aos interessados fazer uso da palavra, se inscreva com um dos nossos assessores. A assessoria vai passar o papel para fazer a inscrição. Agora vamos ouvir o senhor Rodrigo Xavier da Silva, ele é ouvidor da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Ouvidoria Geral do Estado e da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, eu gostaria de cumprimentar a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, aqui na pessoa da deputada, presidente dessa comissão, deputada Andréa de Jesus, na pessoa dela cumprimentar todos os membros dessa mesa, dizer, primeiramente, da nossa satisfação e o senso de responsabilidade de participar dessa audiência pública para tratar de um assunto tão delicado, tão complexo, que é, de uma forma geral, a segurança pública, que é o sistema penitenciário e que é, em última análise, o objeto dessa reunião, a questão da custódia e da situação do pavilhão que nós comumente chamamos de LGBT, que foi uma conquista que precisa de ajustes, como o próprio diretor aqui colocou. Deputada, antes de eu me passar aqui a outros pontos da minha fala, eu já, de antemão, gostaria de entregar em mãos à senhora o relatório de visita de inspeção realizada pela ouvidoria do sistema penitenciário no projeto que nós denominamos de ouvidoria móvel nas três unidades penitenciárias de São Joaquim de Bicas. Essa inspeção foi realizada três meses antes do relatório da visita dessa comissão à São Joaquim de Bicas. A senhora esteve lá em setembro, foi isso? Em setembro. E nós estivemos no mês de junho. Então, passo aqui em mãos um relatório pormenorizado, circunstanciado sobre a situação das três unidades de São Joaquim de Bicas. Bicas 1, Bicas 2 e a Jazon Albergaria. Estivemos lá no dia 7 de junho nessa ação que nós chamamos de ouvidoria móvel. Essa ação foi motivada a partir de um acréscimo de manifestações registradas na ouvidoria geral do Estado em relação ao atendimento prestado aos presos daquelas três unidades e também ao tratamento dispensado aos familiares quando dá entrada nessas unidades. De posse dessa estatística que demonstrou esse acréscimo de manifestações, de descontentamento e de denúncias em relação à execução penal em São Joaquim de Bicas, propusemos essa atuação da ouvidoria móvel que contou com a participação da parceria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E, para que os senhores possam entender o nosso escopo de atuação da ouvidoria geral do Estado e da ouvidoria do sistema penitenciário para aqueles que não conhecem o órgão, a ouvidoria geral do Estado foi criada em 2004, portanto, também a ouvidoria do sistema penitenciário criada em 2004. Então, é um órgão relativamente novo na estrutura da administração pública e nós temos por missão o acompanhamento, somos um órgão de controle e fiscalização da execução penal do sistema penitenciário. O nosso objetivo, lá no dia 7 de junho, em São Joaquim de Bicas, foi primeiro acompanhar a entrada dos familiares, que se deu, salvo engano, numa quinta-feira, e esse tinha sido o motivo, o princípio da nossa visita a São Joaquim de Bicas, que era acompanhar a entrada dos familiares, das mulheres que estavam com as crianças que adentram as unidades prisionais, lá em São Joaquim de Bicas. Por quê? Porque nós nos deparamos com a seguinte reclamação, que surgiu nessas manifestações registradas na ouvidoria, que as crianças, ao adentrarem no sistema prisional, estavam passando também pela revista. Quando nós tomamos conhecimento disso, nós falamos, não, temos que ir lá, urgentemente, acompanhar esse processo. Então, o motivo inicial da nossa visita tinha sido esse, mas a realidade que se mostrou, não só na Jazon Albergaria, mas nas outras unidades, Bicas 1 e Bicas 2, é a realidade que foi já aqui exposta por quase todos os membros aqui da mesa, se não todos, relatando os problemas que nós já conhecemos do sistema prisional. E aqui eu faço uma pausa. Para que nós possamos avançar na solução de um problema, se nós queremos solucionar alguma coisa, eu acho que o primeiro passo que nós devemos dar é reconhecer esse problema, é reconhecer os problemas, os muitos e complexos problemas que afetam o sistema prisional. acho que o diretor foi muito feliz aqui ao pedir desculpas à Paloma. E já deixo aqui o meu elogio à postura do diretor de atendimento da Jazon Albergaria. Temos que reconhecer, acho que o problema foi amplamente diagnosticado, o problema do preconceito, o problema da falta de treinamento, o problema da violência psíquica, verbal, muitas vezes física, em relação a esse público, tudo isso é verdade. Nós não estamos aqui, apesar da ouvidoria ser um órgão de Estado, o nosso viés, também, o nosso compromisso pessoal e histórico ao longo do acompanhamento dessa temática, é de promover a solução de forma integrada para esses problemas que são complexos. Nós não vamos solucionar os problemas do sistema prisional da noite para o dia, sabemos disso. Se fosse fácil resolver, alguém já teria passado e já teria sido resolvido. quantas pessoas já passaram, quantos governos já passaram, e o problema só agravou. Eu costumava ouvir há um tempo atrás, especialmente lá na época de estudante de direito, que o sistema prisional era um barril de pólvora, prestes a explodir. Na verdade, esse barril de pólvora já explodiu. Foi falado aqui na mesa, acho que pela colega do IBC-Crim, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking de presos, ranking mundial. Perdemos apenas para a China e para os Estados Unidos. O Brasil ultrapassou a Rússia em número de presos, 800 mil presos. Minas Gerais ocupa o segundo lugar nesse ranking nacional em número de presos, com 76 mil presos. Então, esse primeiro passo é o reconhecimento do problema. o Estado de Minas Gerais reconhece a complexidade e o desafio proposto. E o sistema prisional, o problema do acautelamento, da custódia, da ressocialização para aqueles que acreditam e defendem. Alguns colegas aqui já explanaram que se trata de uma falácia à questão da ressocialização, mas nós temos que acreditar, porque se nós não acreditarmos na ressocialização, nós temos a pena, nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. Nós temos que trabalhar com essa perspectiva de melhorar, de tratar o serviço penitenciário e a política penitenciária como uma política pública, sujeita a controle, sujeita a monitoramento, sujeita a regras, indicadores de qualidade, tratar o sistema prisional com a seriedade devida. Terceira posição, ranking mundial, segundo Estado em número de presos. O desafio é gigantesco. O problema não é só do Executivo, o problema também é do Poder Legislativo. A deputada Andréa de Jesus já foi parabenizada aqui pela iniciativa, e eu, mais uma vez, faço coro aqui a esse reconhecimento. Mas é um problema também do Poder Judiciário, é um problema também do Ministério Público, é um problema da Defensoria, é um problema de todos nós. Nós não podemos tapar os olhos para essas pessoas. E aqui não vou fazer distinção de orientação sexual, são seres humanos, são seres humanos e que devem ser tratados com a dignidade devida. E a ouvidoria do sistema penitenciário se coloca à disposição como órgão de controle, como órgão de fiscalização, como órgão de fomento à participação social na execução penal. Acompanhei com muita atenção a fala da deputada Andréa de Jesus em relação, e isso está exposto aqui no relatório da Assembleia, com relação à dificuldade encontrada por essa comissão, pela Assembleia Legislativa, em adentrar as unidades prisionais. Deputada, já me coloco à disposição à ouvidoria geral do Estado e à ouvidoria do sistema penitenciário em promover a mediação em relação a essa situação específica, de encontrarmos a solução para essa situação, que não deveria nunca ser um problema para a Comissão de Direitos Humanos, para a Assembleia Legislativa, de visitar essas unidades prisionais. Mas a ouvidoria já se coloca à disposição para acompanhar, para ajudar a promover esse diálogo e encontrarmos essa solução. Acredito e creio que tal situação se deu em razão da sensibilidade que envolve a temática prisional, a temática segurança pública, no que diz respeito à publicização de fotos, de imagens, mas é algo contornável, é algo que nós podemos ajudar a solucionar para que tenhamos o pleno acesso a essas unidades prisionais. E a prova de que trabalhamos com transparência é a produção desse relatório, deputada, que está entregue em mãos, a senhora tem total liberdade para dar publicidade aos atos, aos números, e números da ouvidoria do sistema penitenciário que coincidem com os números do relatório publicado pela Assembleia Legislativa, especialmente, até marquei nas últimas páginas do relatório, total de presos dessa ala, no dia 7 de junho de 2019, 226 presos, números fornecidos pela unidade prisional. Das várias reclamações escolhidas pela ouvidoria, passo aqui a leitura do relatório. Dentre as reclamações mais recorrentes, destacam-se a falta de colchões e cobertores, falta do kit de higiene pessoal, inúmeras reclamações da qualidade da alimentação, constante falta de água na unidade prisional, falta de atendimento médico. Estamos falando de direitos básicos, estamos falando de direitos mínimos. Não tem ninguém aqui, e vocês não ouviram a Paloma reivindicar regalias, reivindicar situações descabidas. O que ela reivindicou foram direitos e garantias fundamentais, que cabem ao Estado brasileiro, que cabem ao Estado de Minas Gerais promover. Também ouvi aqui da própria Paloma, a ala, entre aspas, a ala foi criada para proteger, e é justamente isso. Essa ala foi criada pelo sistema prisional mineiro para garantir direitos e garantias fundamentais desse público. E nós vamos trabalhar para isso. Se não está acontecendo, se violações estão acontecendo, cabe à auditoria do sistema penitenciário apontar essas violações e ser parceira dos órgãos de controle e fiscalização na construção dessas soluções. E soluções, mais uma vez, já caminhando para o final, soluções que não se darão de forma isolada. Soluções que somente alcançaremos essas soluções de forma integrada, trabalhando com transparência, sem nenhuma tentativa de esconder o tamanho do problema. O problema está aí, estamos em busca de soluções. E, nesse sentido, já para os encaminhamentos, sentindo a falta aqui do Poder Judiciário nessa mesa, deputada, que eu vi na relação de convidados, foram chamados, foram convidados, me parece que foi criado um grupo de trabalho no Tribunal de Justiça, um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema prisional, do qual a ouvidoria não participa. e nós gostaríamos, e a minha intenção era que, nessa mesa, já era solicitar essa participação ao representante do Poder Judiciário, que havia sido convidado, da Defensoria Pública, compor o grupo de monitoramento e fiscalização. E um segundo grupo que foi criado, um segundo grupo de trabalho específico para discutir o problema LGBT. Então, acho que existem muitas iniciativas o problema aqui da falta de dados que foi colocada pela colega, se não me engano, da UAB, falta de dados, falta de informações. Eu acho que tem muita informação, mas que está pulverizada e que nós precisamos, a partir da iniciativa da Assembleia Legislativa, e a ouvidoria também se coloca à disposição para ser esse centro de informações, de dados, de catalisador dessas informações, para que a gente possa encontrar essas soluções. Gostaria de deixar os contatos da ouvidoria do sistema penitenciário, especialmente o nosso telefone 162. Qualquer pessoa, agora, se estiver em casa, em qualquer parte do Estado de Minas Gerais, ao ligar o 162, cai na nossa central de atendimento na ouvidoria geral do Estado e, imediatamente, essa manifestação, essa denúncia, essa reclamação, ela é registrada no nosso sistema e, imediatamente, distribuída à ouvidoria do sistema penitenciário para providências. Então, eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, também, preocupado com essa situação, porque nós estivemos lá no dia 7 de junho, esse relatório, deputada, Andréia, foi enviado, oficiado à juíza de Garapé e oficiado à Secretaria de Administração Penitenciária, hoje, Justiça e Segurança Pública, para o conhecimento desses problemas. Algumas ações, alguns encaminhamentos foram dados, importantes, e nós temos todo o registro desses encaminhamentos, de proposições feitas pela ouvidoria e que já foram acatadas e encaminhamentos que já foram feitos, que eu gostaria de, posteriormente, passar ao conhecimento da Assembleia Legislativa na pessoa da deputada Andréia de Jesus. Obrigada. Para terminar, me colocar à disposição, colocar a ouvidoria do sistema penitenciário à disposição através do tridígito 162. Estamos lá à disposição dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada pelo relatório. Vamos lê-lo e compartilhar dos encaminhamentos, também fiscalizar. Peço à casa que faça o requerimento para pedir que o tribunal inclua o representante da ouvidoria nessa comissão criada. A gente vai fazer um esforço também que a Assembleia Legislativa possa compor essa comissão. e é isso. Essa é uma das primeiras audiências. Nós estamos tratando de um presídio, mas a gente sabe que o Estado precisa dessa atuação da ouvidoria bem próxima dos outros também, como é o caso de Ribeirão das Neves. Vamos ouvir agora a Heloise Bernades de Queiroz, Peixoto, França. Ela é superintendente de humanização de atendimento ao preso do DPEM, representando o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo. Dez minutos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vou andar rapidinho aqui, porque meu tempo é curto, mas eu quero falar algumas coisas. Quero já, de antemão, pedir desculpas, porque, para o representante do Ministério Público, enfim, não tem do judiciário, e a defessoria já foi, para algumas colocações que eu vou fazer, que eu acho que a gente vai ter que dividir um pouco essa conta do sistema prisional. prisional, penso eu que o executivo não tem a culpa do caos sozinho, o sistema prisional não condena e ele não prende, ele só custodia. Então, nós estamos lá com esse excesso de indivíduos privados de liberdade por conta, muitas vezes, do esquecimento do princípio da razoabilidade, pessoas lá muitos deles, dependentes químicos, respondendo por tráfico de drogas. Nós temos também guias de condenação, que é um alto gargalo em várias criminais, e isso eu não estou falando de Igarapé propriamente, não, estou falando do Estado todo, porque eu, como superintendente de humanização do Estado, posso dizer, guias de condenação, que não são expedidas e encaminhadas para a VEP, para a vara de execução, para serem implantadas no seio, para, então, serem reconhecidas como processo de execução, e aí a gente trabalhar já na perspectiva de remissão de pena, enfim, de uma ressocialização simplesmente sem motivo, e muitas vezes eu tenho que ligar para o juiz, para ele conversar com o escrivão dele, olha, expede a guia, nós estamos precisando, esse preso, ele precisa saber qual é a condição que ele está, se é provisório, se é condenado, e ser implantado no seio, porque aí sim, realmente, o seio, depois da implantação do seio, é muito difícil daqueles processos serem esquecidos, com benefícios vencidos, mas para isso precisa estar no sistema seio, e aí, infelizmente, a gente tem esse problema dessas guias, que eu acho que é uma coisa alarmante. Falar de mutirão jurídico, nós fazemos sempre com o apoio da UAB, com o apoio da Defessoria, mas precisa de ter o apoio do Judiciário, nós sabemos também da deficiência de servidor, da falta de juízes nas comarcas, mas simplesmente atender o preso e pleitear não resolve o problema do sistema carcerário. Enfim, eu estou fazendo alguns apontamentos que eu acho que a gente tem que debater muito, mas me parece que alguns atores que vivem a execução penal e o sistema prisional não estão presentes. Então, eu acho que esses debates têm que ser multidisciplinar. Muitas coisas não estão, e quase todas, na mão do Poder Executivo. A política de encarceramento em massa não é feita pelo Executivo, principalmente, isso eu posso dizer, pelo Departamento Penitenciário, porque a gente só custodia, como eu já disse. Eu acho que tinha que ter uma política para ver a situação dos presos provisórios, que são a maioria no sistema prisional, pessoas que estão lá aguardando o resultado daquela prisão sem nem saber se eles vão ser absolvidos. Já tive diversos que estavam lá há mais de um ano e oito meses, e, quando chega a guia, a guia é de um ano e seis meses. Entende? O judiciário fica devendo um saldo para aquele cidadão de prisão. Eu acho que tem que ter, sim, a política da expansão da APAC é do Tribunal de Justiça, todo mundo sabe, quem constrói a APAC é o tribunal, a gente tem um convênio de custeio per capita, mas a gestão administrativa das vagas de construção é do tribunal e nunca foi, pelo menos, nunca presenciei a discussão por que as trans não podem cumprir as penas delas, as mulheres trans, nas APACs femininas. Esse mês foi inaugurada uma APAC feminina em Belo Horizonte. Então, a gente tem que refletir sobre isso, o motivo disso. Em relação ao semiaberto em local inadequado, que é uma das situações que Igarapé tem, já foi reconhecido pelo STF em uma súmula 56, se não tem o estabelecimento adequado, é prisão domiciliar. Eu sei que isso é a autonomia do judiciário junto com o MP, mas, mais uma vez, a gente tem que discutir qual que é a melhor situação, uma vez que sabemos que o Estado tem o problema financeiro, nós não temos por questões do caos, da calamidade financeira que já foi do outro governo decretado, condições de fazer novos presídios, só aqueles que já estão autorizados, e nem fazer concurso público e processo seletivo para recursos humanos. em relação ao... E aí, já indo para a parte lá do executivo, eu gostei de jogar essa sementinha, desculpa, doutor Eduardo, essa sementinha da discórdia, mas só para lembrar que o sistema prisional, ele não está sozinho nessa, pelo contrário, ele é o fim de toda uma trajetória dentro do sistema de justiça criminal. e também alertar, e eu acho que eu tenho que ressaltar isso, que várias pessoas já falaram, o envolvimento da Assembleia Legislativa, eu vejo muito importante, parabenizo a Andréia nisso, acho ela uma pessoa formidável e engajada nisso, mas eu fico pensando, se os presos pudessem votar, talvez esse auditório estaria mais cheio, isso é uma tristeza, infelizmente, saber disso. Então, eu quero, adentrando já nos assuntos respectivos do Executivo propriamente dito, não existe nada formalizado quanto ao impedimento em entrar nas nossas unidades prisionais, os órgãos de fiscalização. se isso ocorrer, desculpa, o presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários tem o nosso WhatsApp, tem o nosso celular, enfim, vários órgãos de fiscalização têm, nós estamos à disposição para, caso a caso, olhar o que é que está acontecendo, porque não existe por parte da Secretaria esse impedimento, isso é importante, a gente saber o que é que está acontecendo, pode ser desentendimento e até falta de orientação, uma vez que a gente mudou alguns gestores de unidades. Em relação a Jazon, no que tange a revista vexatória, isso é uma coisa assim, que é inadmissível, lá tem um body scan, não tem a necessidade de ter revista manual, então, também me pasma saber que isso está acontecendo, e eu acho que tem que ser levado ao nosso conhecimento, para a gente olhar com a direção da unidade, com os coordenadores de plantão nos dias de visita, qual que é o problema, se o Boris não está funcionando, o que é que está acontecendo, porque é um aparelho que o Estado custeou para que a revista seja humanizada. em relação ao nome social, nós estamos adequando o nosso sistema, que é da Prodeng, que é a dona do nosso sistema, desde o decreto 47, 148, 2017, que fala que o Estado é obrigado a respeitar o nome social, e isso já é a nossa prioridade, verdade, mas infelizmente não depende da secretaria, nós ficamos cobrando a Prodeng o tempo inteiro. Quero dizer que nós estamos construindo, juntamente com os outros órgãos, uma resolução para atualizar a resolução que trata do público LGBT, atualizando, de acordo com as peculiaridades que o público precisa, e, nessa resolução, nós estamos mapeando o público em todo o Estado para que nós consigamos fazer outras alas por regiões, para não ter essa ruptura do vínculo afetivo e familiar, que eu acho que é muito importante. Então, já é um avanço, e, com isso, nós podemos organizar e começar a mensurar para fazer estatísticas e elaborar políticas públicas, porque, como já foi dito, nós só conseguimos fazer política pública sabendo qual é a estatística. Mas, apesar de muitos acharem que o Estado não quer saber, nossa gestão quer saber, sim, nós só temos 11 meses de gestão, então, por isso, nós ainda estamos perdidos, sim, nós temos humildade para falar, mas estamos querendo aprender, abertos para isso. Conseguimos colocar em dia o pagamento dos fornecedores de medicamento, então, não estamos devendo mais os fornecedores, e estão chegando os medicamentos, já estão sendo distribuídos. Temos o protocolo acerca da doença de tuberculose, a unidade prisional que não estiver seguindo o protocolo também, a gente tem que estar sabendo. E, em relação, eu estou muito otimista com o termo, com o acordo que nós estamos firmando, com o MP e o Judiciário homologando, que o doutor Eduardo já falou, que vai ser cumprida a partir de abril de 2020, porque nele tem benefícios, principalmente para a infraestrutura da unidade, e eu acho que esse acordo vai ser bom para todas as partes, então, a gente está muito otimista com esse acordo, até mesmo para levar para a Secretaria de Planejamento, de Fazenda, a nossa necessidade. O Gleitson já ressaltou, meu tempo está acabando, já até acabou, sobre as benfeitorias da gestão deles, que é atual, nós trocamos a direção da unidade por conta mesmo de várias violações da gestão passada no que tange ao público LGBT, trocamos e confiamos que essa direção vai nos ajudar lá na ponta, nas garantias dos direitos desse público, mas eu quero lembrar também que o Estado de Minas Gerais é o maior Estado, o Estado com o maior número de presos trabalhando, maior número de empresas parceiras na contratação desse público privado de liberdade. hoje, voltando um pouco para a Jason, saiu a publicação da doutora Marisa, médica, para lá, então, acho que já foi um resultado do relatório da deputada, que também falou dessa falta de médico, eu quero dar esse feedback, e também da ouvidoria, pois é, todo mundo, então, é uma, por isso que é bom a gente se unir em prol do mesmo benefício. E, em relação ao GT, que trata sobre o assunto LGBT, eu acho que foi um avanço a gente conseguir esse grupo, André, quero até te citar aqui, que é um guerreiro que está com a gente aí na luta pela humanização do cárcere, quem preside é o desembargador, Júlio Coutierres, então, nós vamos solicitá-lo a autorização para chamar a ouvidoria, que eu acho interessante, sim, a ouvidoria, ela tem assuntos e considerações a ser feitas que vai ser bom para o grupo, nós temos dois grupos, LGBT e Medida de Segurança, que a gente reúne periodicamente para tratar desses casos, caso a caso, bem individualizado, e isso, apesar de todo mundo achar que está sendo um retrocesso do sistema prisional, principalmente no que tange ao LGBT, ao meu ver, a gente está rompendo muito, sabe, a gente está conseguindo chamar a atenção das autoridades para esse público, que antes não era visto, e a gente está conseguindo sentar na mesa da presidência do Tribunal de Justiça, com a representação de todas as autoridades, de todas as instituições, para discutir sobre esse tema, e eu acho que isso é um avanço, para quem conhece de sistema prisional, é um avanço muito grande. Temos que avançar mais? Temos. Temos muito o que fazer. Estamos abertos para sugestões, para orientações, não somos sabedores de tudo, pelo contrário, mas estamos avançando, sim. E é o que eu tenho para dizer, estou à disposição da Superintendência de Humanização. Maria Clara é a coordenadora do grupo LGBT, para quem não conhece, dá um tchau aí, Maria. Maria Crazy, que eu chamo. E estamos à disposição. A gente gosta de tratar caso a caso, não é, Maria? Das meninas, com o nome. E é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada pelo espaço. Viu, Andréia? Muito obrigada. Obrigada, Luiz. E, de fato, você está aberta, sempre que a gente chama, você está presente com a gente, fez a visita técnica ao nosso lado, é importante. Eu queria só que você afirmasse três coisas. Precisamos de concurso público para os médicos que atendem o sistema. Nós recebemos alguns profissionais aqui, não só médicos, denunciando justamente isso. O último concurso, não sei há quantos anos atrás, a maioria está aposentando, o salário é insuficiente, então, nenhum médico vai para a Bica, se é longe da casa dele, ele prefere exonerar e não ir. A gente precisa de uma política, de fato, para haver concurso público, principalmente para esses alunos aí da hospital das clínicas, que estão começando agora, tem, de fato, devolver para o Estado que foi investido neles, para que eles façam esse atendimento ao sistema prisional. Outro é as assistentes jurídicas de dentro do presídio. de lá em Bica só tinha uma. Precisa ampliar. E aí o compromisso da secretaria em garantir isso seria muito importante para nós. E outra é nomear os agentes penitenciários que passaram no último PSS, o processo seletivo. O processo seletivo foi aberto com 4 mil vagas, e não foi chamado por blocos. Pois é, porque a manutenção, quer dizer, o financeiro é da União, então não justifica esse atraso na nomeação, porque não vai sair dos cofres públicos do Estado. Tivemos já audiência aqui na casa justamente para atender esse grupo também, e a gente vê que há uma demora, morosidade, e esse trabalho precarizado dos agentes recai principalmente sobre aqueles que já estão numa situação indigna de cumprir pena, privada e liberdade, que isso é coisa de bicho. Mas o Estado ainda faz isso, o país ainda aplica esse tipo de coisa, então a gente precisa nomear esses agentes, os 4 mil, e a gente precisa de uma data mesmo para a gente acompanhar esse cronograma. sei que a senhora não trouxe, mas leva, porque na Assembleia Fiscaliza vamos cobrar de novo do secretário, do Mário, como que ele gosta de ser chamado? General. General. Vamos falar de novo com o general para ele fazer a nomeação dos agentes e fazer o concurso para os médicos. Agora vamos abrir o protocolo aqui. Abertos os debates, todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone. ao iniciar a fala, o participante deverá informar o nome, a entidade que representa e, quando for o caso, para efeito da gravação dessa reunião. Com a palavra, para a exposição de três minutos, Lorena Maria de Paiva, coordenadora do projeto Transpasse. Eu vou dizer, aconteceu comigo em 2017, como visitante, eu era visitante lá no presídio, quase o mesmo do que aconteceu com a Paloma. Eu estava esperando para sair na fila de visita, estava eu e mais cinco senhoras. Eu estava demorando, era o horário de almoço, a gente chamou o rapaz para liberar a gente. Libera senhoras. Ele olhou para mim a cara e falou assim, onde você está vendo senhora? Ele não é senhora. Eu me questionei com ele o porquê dele me tratar assim, ele me levou para um quartinho, me fez tirar a roupa, abri a perna, falou, o que você tem no meio da perna? Onde você é mulher? Porque você trocou o seu nome, o seu documento, você é mulher? Então, o nome social lá dentro não é respeitado, depois nós voltamos lá, não é, Júlia? Já com o transpasse para fazer projeto social com as meninas, a mesma coisa. Eles me chamam de ele, de senhor. O nome social lá não é respeitado. Eu gostaria muito se tivesse possibilidade de ter uma... de a gente poder dar umas palestras lá, como foi proposto para os agentes, porque a diretoria realmente mudou no tempo que a gente teve lá dos últimos... Foi o mês passado, dando os últimos cursos de artesanato, realmente melhorou a diretoria, mas os agentes continuam quase que os mesmos. Tem que dar uma palestra, tem que melhorar. Se a gente que está aqui fora vai e sofre isso, imagina que as meninas que estão lá dentro, que a gente vê e não pode nem comentar tanto, porque a gente precisa entrar lá para ajudar elas. Aí o caso fica difícil. Eu gostaria muito se pudesse abrir um leque ali dentro, a gente dá umas palestras para os meninos, para os agentes. Obrigada. Eu ouvi todo mundo aí e volta para cá. Regina Juncal, advogada. Por favor, fala o nome completo, eu não consegui ler tudo aqui. Boa noite. Meu nome é Regina Juncal, cumprimento a mesa e a todos os presentes. Eu sou advogada criminalista e comecei nessa atuação pelo IDH, Instituto de Direitos Humanos em parceria com a Clínica e com a Júlia. Então, eu queria rapidamente fazer algumas pontuações. A gente está falando aqui de humanização do sistema prisional, isso soa muito intragável, porque, enfim, resolver conflitos prendendo gente não é uma forma de resolver conflitos. E também a falácia do direito penal como uma forma de resolver conflitos, como garantir uma resolução, realmente tem que ser colocada como uma falácia, porque, no caso, por exemplo, das travestis, de quem está lá nessa ala da Jason, o direito penal não vai servir para ajudá-las, porque sempre, nessa disputa, essas meninas vão figurar como autoras. Até chegar a um ponto, por exemplo, em parceria com a Júlia, o primeiro contato que eu tive com essa dinâmica foi um caso de uma menina que estava no João XXIII, que responde como ré no caso de furto, e ela foi brutalmente espancada, teve traumatismo crâniano grave, enfim, na dinâmica dela de trabalho, na rua, e ela figura como ré de furto, e esses três rapazes que fizeram isso com ela não respondem por nada. Então, assim, dar essa confiança para o direito penal como uma forma de resolver como se isso fosse proteger em alguma medida é uma grande cilada, mas, partindo da perspectiva meio desafaroniana, de que a pena é um fenômeno incancelável na sociedade atual, então, acho que o nosso papel é um pouco reduzir danos. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria fazer duas pontuações, dentro dessa pequena trajetória desde o ano passado lá na ala, acompanhando alguns casos, eu pontuo especificamente dois. Uma em relação à dinâmica das audiências do Conselho Disciplinar. Eu acho esse ponto gravíssimo, porque as meninas, a gente lê esse relatório que foi produzido por vocês, a gente acompanha esse contexto perverso que essas meninas são tratadas lá, agentes extremamente transfóbicos, a ponto de um agente ter sido afastado, um agente que era coordenador da área, enfim, por condutas que foram comprovadamente demarcadas, então, a gente conseguiu afastá-lo. E essas meninas, muitas vezes, numa dinâmica de tensão ou respondendo a essa situação que elas vivem dentro dessa ala, acabam sendo notificadas com faltas. E essas faltas, elas são julgadas pelos próprios agentes, sabe? Essas faltas, elas são julgadas pelas assistentes sociais, pelas técnicas de enfermagem que compõem essa audiência, esse conselho disciplinar, que não são treinados, que não estão, sabe? Que tem uma dinâmica, muitas das técnicas e muitas das assistentes sociais só chamam pelo nome social, e eu já ouvi esse relato, quando não estão na presença dos agentes penitenciários. Então, como, assim, legitimar essa dinâmica? Então, quando o senhor promotor Mauro fala, por exemplo, da questão da progressão de regime, que a progressão de regime deve levar em conta critérios objetivos e subjetivos. Eu questiono um pouco esses critérios subjetivos, assim, dá para questionar no sistema prisional como um todo, dado a situação de violência sistemática dos direitos humanos no sistema prisional. Mas, nesses casos em específico, quando essas meninas recebem essa falta grave e essa falta é homologada pelos vícios de execução, essa falta tem repercussão que é administrativa e é apurada administrativamente, ela tem repercussão na execução penal desse sujeito. E, dentro dessa dinâmica, é muito difícil você ter o sujeito suportar mais um ônus na liberdade dele, perder esse tempo de progressão de regime na pena dele, sendo que foi uma falta apurada nesses termos. eu fico pensando se o critério nesses casos, nesses casos específicos, envolvendo homologação de falta grave nessa ala, se eles deveriam levar em conta o critério subjetivo. Eu acho que deve haver uma sugestão, uma revisão das faltas graves, uma vistoria nessas atas desses conselhos, nessas audiências do conselho disciplinar. Porque eu acho, pelo que eu acompanhei, Beiras é criminoso. você fazer com que a pessoa arque dentro desse sistema de violações e ela responde a isso. Eu falo isso só para pontuar um exemplo rapidamente. Uma das meninas que eu acompanhei a falta, ela, um agente penitenciário que foi afastado para dar o pão para ela, pediu que ela mostrasse o seio. Ela mostrou, uma colega dela tentou defendê-la e criou uma situação e, no outro dia, esse agente retornou, fez uma batida na cela, quebrou as coisas dela, enfim, e ela, enfim, ficou nervosa e falou algumas palavras e foi dado falta e a falta foi reconhecida por esse conselho disciplinar. Entendeu? Então, assim, e, normalmente, a juíza pode desclassificar para média, mas, muitas vezes, homologa. Então, eu acho que tem que ser feita uma vistoria, uma sugestão, porque eu acho arbitrário, discricionário e, enfim, esse seria um ponto em relação a essas audiências. E o outro ponto que eu também percebi diz respeito à medicação psiquiátrica que essas meninas usam. Eu acompanhei alguns casos de antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos que são ministrados a princípios sem um acompanhamento muito adequado. A Júlia até chegou a citar um caso que eu também acompanhei que a pessoa enfranca o surto tomando levozine. E eu queria pontuar uma medicação em específico, que é o levozine, que é um antipsicótico que muitas das meninas... Ah, minha colega também usa, mas fulana também usa. Acho que a ala toda deve usar esse levozine e é um antipsicótico. E eu acho que seria muito interessante uma análise nos prontuários médicos dessas meninas, porque isso é contenção química. Se isso, de fato, é uma contenção química do Estado, isso é criminoso. Então, acho que isso deveria ser verificado. Às vezes, a Luísa, não sei, passa na lista de medicamentos que é passado para esse presídio, para a Jazon, porque é algo muito recorrente, sobretudo o levozine. Vamos deixar. Aí você finaliza a sua fala, volta para a mesa, que aí a mesa responde todo mundo. Vamos combinar assim? Então, basicamente, eu queria deixar essas duas pontuações em relação à dinâmica das audiências disciplinares e em relação à medicação psiquiátrica dentro da ala. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Anique Lima, dos Celos, da Antra. Isso. Boa tarde a todos e todas. eu quero parabenizar você, Paloma, pela sua coragem, mas eu tenho muito medo, entendeu? Porque você faz parte da minha comunidade e eu tenho muito medo de que possa acontecer com você ou com o seu companheiro que está dentro da ala. Porque a gente sabe que todo mundo aqui está sentado, mas quem sente na pele somos nós, somos travestis, trans, viado, como o povo gosta de falar, quem sabe somos nós. Então, você sabe muito bem que quem manda na ala somos agentes, não é diretor, não é advogado, não é ninguém, somos agentes que mandam na ala. Às vezes, acontecem coisas que o diretor nem imagina que está acontecendo. Sabe? Ele é o dono da casa, mas, às vezes, acontece, porque na nossa própria casa, às vezes, acontece alguma coisa que a gente não sabe, imagina o lugar onde tem... Eu não estou defendendo o diretor, não, porque, se ele estiver errado, eu também vou enfiar o dentro da filha porque eu não tenho medo de ninguém. Mas tem coisas que as diretoras não ficam sabendo e quem manda lá dentro são os agentes. Tanto que, quando eu ia na ala, que eu fui muitas vezes, depois fui afastada, por causa da minha língua grande, eu sentia um guarda-costas, eu pensava até que ele não possui lá dentro, porque o guarda-costas ficava do meu lado, quase entrando para ver o que eu estava falando com as meninas, o que as meninas estavam falando comigo. Então, eles é que mandam lá dentro. Capacitação, vocês vão me desculpar, mas, desde que eu me entendo como gente, porque eu sou muito novinha, desde que eu me entendo como gente, eu dou capacitação para a polícia, para o hospital, bombeiro, primeiro, vai quem quer, ninguém é obrigado a ir, ninguém é obrigado de incapacitação, você vê as pessoas rirem, debochar da sua cara, você não ganha nada, gasta com táxi, sabe, e ainda se aborrece, porque a pessoa não é obrigada a ir. Fico muito chocada com mulheres que estão trabalhando lá dentro, porque eu sempre acho a mulher um ser mais sensível, e vejo que, às vezes, já presenciei, muitas vezes, essa ignorância com pessoas de idade que vai visitar meninas lá dentro e tudo. Eu gostaria, a revista, essa revista fechatória, sabe, pode falar, se eu estou demorando, mas eu vou continuar, sabe, revista fechatória, eles fazem, realmente, para humilhar, é para humilhar mesmo, entendeu, essa raça que não é homem, que não é mulher, que é o satanás, que é o capeta, eles querem humilhar, sabe, e a senhora, a senhora sabe muito bem que, quanto mais a travesti, se ela for negra, ela é mais humilhada ainda, você vê que nós vivemos num país hipócrita, um país sujo, que aqueles próprios agentes que cospe na cara dela vai à noite, não é perto do segundo, sair e pagar para elas, entendeu, porque a gente está cansado de ver isso, amanhã você morre também, vocês me avisam, uma diretora, eu fiquei muito feliz de saber que uma diretora, que estava participando e que ela estava tratando muito bem as pessoas, cobrando o nome social, e essa diretora foi afastada, sumiu, de repente, ninguém viu, como era o nome dela? Dona Tatiana, disse que era uma pessoa bem humanitária, que estava ajudando, cobrando o nome social, e, de repente, ela sumiu, será por que ela sumiu? Então, se aqui, gabinetona, se é um gabinete de mulheres, temos que saber por que essa mulher sumiu. Eu acho que é um dever nosso, como mulher, saber o que aconteceu com essa mulher, por que ela foi afastada. E quem me garante, Paloma, que você não vai sofrer lá dentro da ala, o seu marido não vai sofrer lá dentro? Claro que vai sofrer. Então, você tem que estar bem calçada, entendeu? Saber aonde você vai correr, porque, com certeza, você vai ser maltratada, seu marido vai ser maltratado, porque quem manda nas alas somos agentes, são pessoas despreparadas, e não adianta falar em dar capacitação, porque a capacitação vem de educação. Educação. Eu fico muito triste em ter uma ala, que diz que é específica para pessoas trans, e lá no Sereste da Gamileira, que não é uma ala específica, as meninas são tratadas com dignidade. Eu fiquei passada com isso. As pessoas todas chamam elas pelo nome social, tratam como mulher, e não é uma ala específica para pessoas trans. Então, eu acho que ali se tornou uma ala como é que eu vou dizer, uma ala de tortura. Não, você já tem ala, você é que o viado quer ala. Já tem ala, então, vamos ficar aqui, vamos fazer o que quiser com elas. que quem sabe o que acontece na vida da gente, nós somos nós mesmos, quando cai a noite, quando ninguém vê, quando jogam spray de pimenta nas celas das meninas, quando elas são espancadas. teve um caso há muito tempo atrás que duas pessoas, uma matou o outro lá dentro da cela, e depois disso, acabou o assunto, não teve mais assunto, não disseram o que aconteceu, por quê, o que aconteceu com isso, o que aconteceu com aquele. E a mesma coisa quando alguém assassina uma travesti. A gente é muito cobrada quando uma travesti dá uma facada no homem, dá um tiro no homem, e quando esse homem mata ela, a gente não fica sabendo se ele foi preso, se ele está cumprindo pena, porque ele é um pai de família, e elas fazem a sereia e pulam dentro do carro quando elas estão em algum ponto. Eu não posso mais porque eu não aguento mais ser sereia, mas eu já falava que eu pulava no carro também para roubar os homens. Isso não tem nada a ver com a cadeia, mas as aulas é assim mesmo. Bem, quem manda lá, entendeu, não são os diretores. Os diretores, às vezes, são muito educados, maravilhosos, atendem a gente direitinho, quem manda somos a gente. Então, capacitação não adianta, e tem que falar para esse povo, não quer trabalhar, sai e dá lugar para quem quer trabalhar, quem é sensível, quem quer realmente trabalhar com esse povo. Que ninguém é obrigado a trabalhar com travesti, com trans, não. Nós não queremos regalia, não, nós queremos só respeito e dignidade. Mais nada. André Luiz Lima, secretário-geral, adjunto da UAB Minas. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é André Luiz Lima, estou atualmente como secretário-geral adjunto da Comissão de Assuntos Penitenciários, no qual cumprimento a senhora em nome do meu presidente, doutor Anderson Marques, cumprimento a todos também em nome de vossa excelência. Que bom, mais uma vez, a Jason promove esse banquete, porque discutir minorias em um cenário tão repressivo, graças a Deus, a Jason consegue, mais uma vez, fazer isso, reunir tanta gente boa, Balbi, tanta gente boa que eu vejo aqui, os diretores da unidade, promotor, doutora Bárbara não está, se não me engano, está de férias. E que sorte que temos uma magistrada hoje totalmente engajada e totalmente comprometida não somente com a causa LGBT, mas com a questão da ressocialização. Então, isso a gente fala com muita alegria, e é com muita alegria também que a gente vê, com toda dificuldade que tem, a Sejuspe trazendo de volta e revigorando a Alarosa. Porque o projeto Alarosa a gente estava praticamente extinto. NIC, todo mundo que está aqui sabe, estava praticamente extinto, jogado às traças, esfacelado. A gente tem hoje ainda, infelizmente, homossexuais, espalhados ainda, mas em uma quantidade bem menor do que a gente encontrava. Então, desde agosto para cá, quando a secretaria coloca isso em um polo, coloca o pessoal todo, a política pública, que é o que nós precisamos, em uma unidade só, então, isso diminui. Agora, fica o convite, e aí eu gostaria muito de deixar isso para a Vossa Excelência, a deputada, como bem disse a Luíse, o buraco é mais embaixo, a gente tem uma questão bem mais séria, nós precisamos de criar um fluxo de atendimento, porque nós estamos falando da trans, do homossexual, dentro da unidade prisional. mas nós temos um interiorzão, e nós temos ela lá quando ela é apreendida, então, nós temos que chamar para conversar, e já está no GT, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que tem nos surpreendido com as colocações deles. A gente sabe que todas as instituições têm as suas dificuldades com a sua corporação, mas nós precisamos, dentro do âmbito do Legislativo, deputado, trazer isso, trazer essa discussão, nós precisamos de implementar urgente um fluxo de atendimento que trate esse atendimento desde a sua fase inicial, desde a fase da apreensão, hoje nós já temos, inclusive, o CNJ trabalhando aqui nas audiências de custódia em relação ao público LGBT. Temos um outro problema seríssimo, que, além do LGBT, nós deparamos com pessoas portadoras de sofrimento mental, então, que trazem as duas condições específicas. Então, assim, eu tenho acompanhado a unidade, estivemos lá na inauguração do salão, como eu disse às meninas, é um espaço de garantia delas, e que elas agora, nós temos lá a unidade, também tem o desafio, como todos nós, de colocar parceiro, porque elas têm que, ali, ressocializar para poder buscar uma inserção no mercado de trabalho, e também ter a sua remissão mediante o direito legal. Então, assim, deputada, parabéns pela iniciativa, mas nós temos, assim, tratar desse assunto aqui, que é tão árido, mas nos é tão caro, mas o que eu peço, e que deixo aqui, que essa discussão não pare, não morra, nós precisamos de afinar, azeitar mais com as outras instituições em relação ao tema, principalmente, polícia civil, polícia militar, criar esse fluxo de atendimento, para que todas as instituições consigam trabalhar dentro da sua legitimidade, da sua competência, o atendimento, e criar a política pública para esse público específico. Está essa a minha fala. Problemas nós temos demais, tem o problema da alimentação, tem o problema quando chegamos na ala, está tirando a unha, não deixa ter a unha, mas o problema desse público vai parar muito mais além disso, na minha visão, e deixar aqui o cumprimento a todos. Gente, todos estão buscando, tem problema? Tem. Mas todas as instituições, dentro das suas dificuldades, a gente está vendo que estão todos tentando buscar a melhoria nesse aspecto, tanto no LGBT, quanto no portador do sofrimento ambiental. Fica aqui o meu cumprimento a todos. E não podemos parar, precisamos, aí, deputada, da Assembleia, para poder engrossar esse couro conosco e buscarmos um fluxo de atendimento para essa política pública. Boa noite a todos, um abraço. Obrigada. Já sinalizamos que estamos na mesma trincheira, estamos juntos. Sandra Munhoz, da Rede Afro LGBT, do Conselho Municipal de Saúde. Então, boa noite. Já fui me apresentada. Eu fico, assim, muito... A gente não fica impactada, não, porque a gente sabe, para nós, LGBT, onde que a cordinha arrebenta, ainda mais se a gente for preta. Então, assim, dessas coisas todas dentro desses presídios, a gente vê muito, assim, as ausências, da questão também dos hormônios, como é que está isso, as questões dos hormônios, as vacinas também. Acho que a gente precisa saber como é que está isso. e uma coisa que eu queria falar para o moço que veio representando o Estado. Desculpa, legal, amor, massa, a gente reconhece que está pedindo desculpa, só que a gente quer mais. Não dá para um governo estar aí, entendeu? Falando só desculpa para nós e nós se fudendo, que a palavra é essa, mesmo, tá? Se você quiser rodeio, vai para Barreto, porque lá que tem. Viu? Não sou mulher de rodeio, não. Então, assim, a gente precisa saber disso, tá? A gente quer dados mesmo, porque é igual falou aqui, dados é políticas públicas para nós. A gente fez a saúde nossa, da população LGBT, e não foi fácil, porque uma que construía essa saúde LGBT, a gente ficou de 2010 até 2013, em Brasília, para essa política nacional sair. Então, a gente teve que se virar em dados. Então, tudo que é dados vira política. E quer dados? Vai para a Atla, lá que tem, de violência. Tem um monte de pesquisa aí, um monte de gente que faz aí pesquisa para nós. O GGB, mas tudo bem, como a segurança pública não faz, o GGB faz levantamento o tempo todo. E queria falar que hoje foi mais uma vítima assassinada, a mãe Loura, Verônica Oliveira, assassinada, que é muito conhecida lá em Santa Maria, porque é difícil a gente falar sobre isso, porque a gente está falando de corpos. E, quando a gente está falando de corpos, a gente está falando de corpos negros. A gente sabe para quem vai essa ala. E a gente sabe desses corpos. E, quando fala, quase que eu morri, quando fala de pena de morte, a gente sabe quem é que vai se foder nessa. E outra coisa também que eu queria falar, que a gente não pode deixar de falar, que foi aprovado o pacotão anticrime. Então, a gente também não pode deixar de falar sobre isso aqui, porque a gente sabe como esse pacote vai atingir. E a gente sabe para onde vai atingir esse pacotão. Muito obrigada. Então, obrigada. Nós tiramos alguns encaminhamentos aqui. e a gente pode avaliar conjuntamente se é o melhor encaminhamento. Mas, antes mesmo de a gente finalizar, eu indago aos convidados se desejam fazer o uso da palavra para as considerações sinais. Um minuto. Nossa, eu quero que eu vou. Nós somos três horas e meia aqui. Então, comece de lá para cá. Um minuto para as considerações sinais. Eu vou cortar o microfone. Um minuto. O que já foi dito, o compromisso de prosseguirmos para ter essa efetivação e a concretização do direito. Então, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, ela está à disposição e pode contar conosco. Obrigada. Eu vou tentar ser bem breve também, porque o tempo é curto. Eu só gostaria de pontuar algumas coisas que foram ditas aqui. A senhora... Esqueci o seu nome, perdão. Anique. Sobre o afastamento da Tatiana. A Tatiana é uma grande amiga. Ela é extremamente competente. A gente conversa até hoje, mas, infelizmente, ela não era concursada e a política de governo está mantendo só aqueles que são do cargo concursado. A senhora perguntou também, eu esqueci o seu nome também, Sandra Munhoz, a questão dos hormônios. A aplicação dos hormônios necessitava de um médico para que pudesse fazer o receituário. A Luísa nos deu uma boa notícia, que foi publicada hoje uma médica para lá, e todos os dias eu converso com elas, lá na LGBT, eu vou lá, converso com basicamente todas, Jéssica, Cíntia, Júnia, enfim, converso com todas elas, e a gente está tentando tratar esse assunto. E aí, você me disse, você perguntou acerca dos dados. Eu trouxe dados que estão sendo implantados para eles, parcerias de trabalho, salão, atendimento direcionado a eles especificamente, a elas, perdão. Então, a gente tem tentado criar muitas diretrizes para que possam atendê-las. Infelizmente, como a senhora Anique disse, a gente não está unipresente em todos os lugares. Agora, podem ter certeza, qualquer desvisto de conduta, de qualquer servidor que seja, nós vamos apurar com todo o rigor da lei, conforme disse aqui o nosso querido ouvidor do sistema visional. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu quero só agradecer mais uma vez à Andréia pela oportunidade, por me chamar aqui para discutir esse tema, que é um tema que a gente lá na humanização gosta tanto de debater, e lutar, e brigar lá dentro, o sistema prisional. Ele é um sistema majoritário masculino, mas nós somos a resistência e não vamos existir nunca. Nunca deles, delas, de ninguém. Isso é a minha focação de vida, é a minha missão aqui, quem trabalha comigo sabe. Eu estou à disposição, lá na Superintendência de Humanização, quem quiser me procurar. Eu tenho umas pontuações que eu queria fazer para as pessoas que vieram aqui, inclusive a Juliana. Mas aí, no fim... É Júlia ou Juliana? Regina. É porque eu estou com a Júlia Vidal na minha cabeça aqui. Perdão. Eu quero conversar com você depois para eu te explicar sobre a medicação psiquiátrica, que esse tempo ridículo que a deputada Andréa nos deu não vai dar tempo de falar nada. Mas muito obrigada. Audiência de 3 horas e 37 minutos é um tempo ridículo. Mas vamos lá. É só porque a gente tem regimento também cumprir aqui na casa. Uma palavra para... Agradecer rapidamente mais uma vez a oportunidade daqui hoje. Eu também, assim como a Luísa, queria responder um monte de coisa, especialmente as generalizações vindas do próprio Estado, de falar em superencarceramento, quando não acompanha as altas taxas de criminalidade e o custo social e humano que a criminalidade causa nas comunidades pobres, que são vítimas, que ficam reféns do tráfico, me causam um certo espanto isso daí. Em relação aos PDAs, eu queria falar que era importante que eles são submetidos todos a crivo judicial. Então, não é a própria unidade quem julga, a palavra final é do Poder Judiciário. Inclusive, lá em Garapé, nós temos pedido, inclusive, para ouvir os próprios agentes e não só o preso, nas audiências de justificação, para nos aproximar mais da verdade real e poder colher elementos a fim da lavratura ou não da falta. Então, não é simplesmente a própria unidade que julga os próprios agentes. Tem várias outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu acho que, assim, o meu principal recado, eu vejo, eu acho importantíssimo a gente discutir, a gente problematizar, mas eu sou muito objetivo e pé no chão. Eu acho que as coisas têm que ter encaminhamento, têm que ter soluções concretas, jogar para o mundo ideal. O ideal era a gente não prender, dar todas as mãos e cantar com baiá. Infelizmente, isso não vai resolver a nossa realidade. Então, porque a gente tem que pegar e trabalhar projetos a curto, médio e longo prazo, em que a gente possa dar soluções efetivas para que a gente consiga garantir todos os direitos da coletividade, especialmente da população LGBT. Muito obrigado. Paloma. Boa tarde a todos de novo. Antes de tudo, eu venho fazer um pedido, um pedido às autoridades, presente à deputada, que é proteção para mim, proteção à testemunha. Eu preciso estar num programa desse. Aqui em mãos, eu tenho um bilhete que veio de dentro do presídio, ameaçando eu e meu marido de morte, com o endereço da minha casa. Está aqui protocolado. Quem retirou esse bilhete lá de dentro foi um advogado. posso falar o nome dele, que eu pedi permissão para isso, é Rashid. Ele trabalha dando aula na FUMEC. FUMEC, se não me engano. Se não me engano, é isso mesmo. Então, eu preciso dessa proteção. Eu estou exposta, como o meu marido está exposta. Logicamente, o bilhete é anônimo. Eu não vou falar que foi agente ou que foi preso. Não tenho essa autoridade. Não posso falar porque é anônimo. Mas, devido às circunstâncias, devido a todas as denúncias que eu venho fazendo, eu preciso, sim, de proteção. Eu preciso, sim, de proteção. E agradeço a Niki, agradeço a Lorena, agradeço a vocês todos a me ouvir. A gente está aberta a falar tudo. E é isso. Boa tarde. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Esqueci o nome da doutora da UAB. É Idelma. Idelma. Paloma, eu ia falar isso. Eu, pessoalmente, eu vou pegar o seu nome, eu vou levar esse requerimento seu ao NAF, ao promotor. Nós já estamos cientes da situação. E eu acho que essa responsabilização pública passa a ser nossa à medida que essa audiência está gravada. e ela merece, sim, caminhamento à proteção dos direitos humanos. Eu, pessoalmente, eu vou entregar amanhã ao NAF, ou, então, no máximo, na segunda-feira, já com a aval do promotor. Ou, então, a gente vai questionar essa questão de competência também, porque, falando juridicamente, a gente sabe que tem essa questão. Mas, como isso aqui foi proferido em audiência pública, eu acho que não vai haver importância nenhuma. Há meios legais, sim, de proteção para ela. E, dessa forma que ela fez, de uma forma justa, e, como primeiro eu disse, ela é muito corajosa. Essa fala dela, ela é importantíssima. Eu acho que, se houver mais coragem dessa maneira, a gente vai conseguir mudar. A primeira audiência, a gente está apagando fogo, igual eu falei. Nós precisamos contar muito com estudiosos, com pessoas interessadas. a gente precisa estudar a lei de execução penal. Nós precisamos se envolver com a execução penal, não com tudo como uma lei, mas como sociedade, hoje. Porque o envolvimento, hoje, a da ouvidoria, me desculpe, seu nome. Mauro. E, também, Luiz, você está certa, a conta não tem que ficar no executivo só, não. A conta é nossa. E a responsabilidade é nossa. Ainda bem que temos hoje três representantes da OAB, eu, doutora Mila, doutora André. A gente, hoje, faz parte de um grupo. E, como eu disse, em proposta inicial, eu estou ultrapassando um pouco o meu tempo, a nossa proposta é de estudo mesmo. Eu solicito que nos chamem. A OAB está disposta a gente formar grupos de estudos. Eu sei que, a partir de agora, a gente está aqui apagando incêndio, dizendo coisas extremamente dolorosas e de pessoas corajosas que, é uma vergonha hoje, a gente poder, ter que dizer certas coisas e isso aí, nem nada. Mas é só de um tempo da gente ter essa visibilidade de poder discutir isso aqui, isso é a ponta de um iceberg. E eu te dizer que o judiciário também tem que ser chamado aqui no Conselho da Comunidade, não é, doutor? É, doutora Bárbara, é, doutora Márcia Milanês também, do Novos Rumos. Então, a gente se compromete um pouco em fazer essa articulação. E aí fica para as próximas vezes. Muito obrigada, deputada Andréia. É de grande valia mesmo o que você fez hoje. Você não sabe o reconhecimento que isso vai ter em futuro. Espero poder estar aqui para contar essa história junto com vocês. estará, doutora. Gente, vamos concluir. Agradecer a todos que vieram. Nós fizemos alguns requerimentos, os requerimentos funcionam assim. A gente faz o requerimento na audiência pública e eles serão aprovados na próxima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, onde terá deputados para fazer quórum e aprovar os requerimentos. a partir do que a gente ouviu, o que a gente elaborou, alguns, se houver necessidade, podemos fazer outros. Encaminhar ao Tribunal de Justiça de Belo Horizonte pedidos de providências para analisar a conveniência da inclusão no grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e no grupo de trabalho sobre privados de liberdade trans, o representante da ouvidoria do sistema penitenciário e da ouvidoria geral e os membros da Assembleia Legislativa. Que seja encaminhada uma visita técnica à penitenciária José Maria Alquimim, Ribeirão das Neves. Que seja encaminhada ao defensor público-geral da Defessoria Pública do Estado de Minas Gerais pedir de informação sobre o número de atendimentos realizados pelos órgãos às pessoas LGBTs custodiadas e agressam no sistema prisional, seus familiares nos últimos cinco anos, esclarecendo a quantidade mensal de atendimento realizado. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providências para a produção, publicização por meio da Superintendência e Observatório de Segurança Pública, em conjunto com o Conselho Penitenciário Estadual e os demais órgãos competentes, os dados estatísticos sobre a população carcerária no Estado como forma de possibilitar a melhoria das condições do cumprimento de pena por esse segmento. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado também de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para realizar, inclusive por meio de convênio, parceria com órgãos públicos e entidades de sociedade civil atuantes nas áreas de cumprimento de pena, estudos destinados da ampliação da oferta de cursos educacionais profissionalizantes. E aí eu acho, trazendo as reivindicações da Anique, que a gente pense como estão sendo feitos esses cursos de capacitação. Acho que tem que ser rediscutido. Essa coisa de deixar aberto quem quiser vir. Eu acho que precisa fazer revisão disso. Quem participa, ser beneficiado com alguma coisa, para que é o caminho. A gente construir equipamentos de qualidade precisa dessa participação, dessa formação, e a gente vai continuar apostando nisso, porque a gente aposta no ser humano dos dois lados. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça, pedido de providências para aprimorar a implementação de melhorias estruturais na penitenciária, tanto na Geazon, quanto em São Joaquim de Bica, especialmente na área LGBT, de forma a segurar também nesse pavilhão as condições necessárias ao devido cumprimento da pena, exemplo de disponibilizar espaços condigentes à realização de vítimas, visitas íntimas e social e o banho de sol. Pedido de providência também para a Secretaria de Estado de Justiça para aprimorar e fortalecer no Estado ações de formação, capacitação dos agentes. Estou repetindo, não? É porque o outro era para elas, as meninas, e esse era para o seu grupo. O outro era para o estudo e capacitação das presas. Ah, sim. E esse é capacitação dos agentes e todos que acompanham lá. E, por último, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Segurança e Justiça, pedido de providência para fortalecer as ações de promoção de atenção à saúde no sistema prisional, referente à estruturação dos serviços ambulatoriais básicos. isso é sério, porque nós procuramos aqui na casa diversas vezes a Secretaria e aí registrar isso. É um absurdo. O prefeito não veio, a Secretaria de Garapé, de Bicas, não vieram, não se dispuseram a dialogar. Nós precisamos melhorar esses ambulatórios. A gente quer saber como fazer isso. É com emenda parlamentar? Qual é o diálogo? Porque o diálogo não está funcionando. E quem fica prejudicado é quem precisa. Nós precisamos saber como melhorar esse atendimento ambulatorial. E não é só falta de dinheiro, falta é vontade política. É disponibilização de equipe de saúde de forma a garantir o acompanhamento médico necessário, correto, administração de medicamentos. Essas denúncias trazidas pela moça Regina, é importante que o Ministério Público acolha, porque ela está fazendo uma denúncia, se é crime grave, praticado por agentes do Estado, ampliando a pena das pessoas privadas de liberdade, usando de um poder que só lhe é concedido porque ela está no serviço público. Então, tem que acolher, investigar, e se o MP de Garapé não se sentir à vontade, a gente procura a ouvidoria do MP e os outros responsáveis pelo Ministério Público para acolher a denúncia e tem que investigar. Se há aumento da informação trazida, também será responsabilizado, mas que tem que ser ouvida, precisa ser ouvida. Que seja encaminhada ao Conselho Deliberativo PPDDH, pedido de providência para realizar análise da inclusão da Paloma Teodoro Nobre, representante do Grupo de Familiares de Pessoas Presas na ala LGBT, da penitenciária professor Jazon Belgarino, programa de proteção aos defensores de direitos humanos, considerando o relato trazido nessa audiência. Gente, agradecer a todos, informar, eu quero registrar aqui na casa, a presidência informa o recebimento do relatório de inspeção da OAB de Ribeirão das Neves, da inspeção do presídio José Maria Alquimim e também do relatório da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, entregue em mãos durante essa audiência. Gostaria que registrasse em ata. E, para finalizar, agradecer a todas que vieram, a todos. Pode parecer que o tempo foi pouco, mas a gente tem um histórico para discutir que não é novo. Nós estamos falando do sistema prisional, pode parecer utopia, mas nós estamos falando de um sistema não só falido, mas ele existe para dar manutenção a privilégios. Então, a gente está discutindo temas das minorias, específicos, mas a gente está falando de uma estrutura que sustenta esse modelo Estado capitalista, de manter os ricos cada vez mais ricos. A desigualdade social é tratada como um problema de polícia e o senhor, o Ministério Público, está cumprindo o seu papel, que é isso, denunciar, é isso, acusar, prender, mas nós temos resposta social que isso não responde à desigualdade. E muito pelo contrário, foi publicada recentemente que a distância entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil está cada vez maior. Então, tem muita gente enriquecendo com esse sistema que não funciona e só prende pobre, preto, e aí vai. E por isso que é importante debater. Tem coisas subjetivas e objetivas que não foram trazidas para essa audiência por falta de tempo mesmo, mas que é um pontapé para a gente discutir aqui na casa, sabendo que, de fato, é um tema de interesse de poucos. Talvez poderia ter outros parlamentares aqui defendendo, porque já defendeu em plenário, que deveria jogar bomba, gás lacrimogênio, que gasta muito, inclusive o próprio secretário disse que é mais de 30 milhões com alimento, então é um absurdo esse povo comer todo dia. Então, tem outros pensamentos, de repente, até melhor a gente andar só do que mal acompanhado. Então, na audiência, a gente está com menos deputados presentes, mas eu não sei se seria saudável ter alguns companheiros aqui que têm um pensamento muito diferente do nosso e dessa comissão, que tem como objetivo garantir direitos humanos e o Estado, tudo o que o Estado faz, a gente paga, então precisa garantir a vida das pessoas. Cumprindo a finalidade dessa audiência, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Aplausos 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 Aplausos